30 minutos, certo, Celso? 30 minutos. Muito bem. Boa noite a todos, a todas. É uma grande alegria, uma enorme satisfação. Nós estamos hoje aqui reunidos para este Congresso, o Congresso Os 100 Anos da Semana de Arte Moderna, sua interpretação e a tutela jurídica do meio ambiente cultural no Brasil. Congresso idealizado, organizado pela Academia de Direitos Humanos, pela Subsessão Butantan da OAB de São Paulo, pelo Instituto Politécnico de Tomar, Portugal, e também com alegria e satisfação do apoio acadêmico aqui da Academia Paulista de Letras. Satisfação em ter aqui tantos amigos nesta oportunidade. Já estão conosco o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o doutor José Renato Nalini, que é presidente da Academia Paulista de Letras, e o nosso querido também professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, que é chanceler da Academia de Direitos Humanos em São Paulo. E também quero aqui agradecer a presença da doutora Amanda Amorim Maciel, nos brinda aqui com a sua presença. doutora Amanda, que é coordenadora de Igualdade Racial, Diversidade Sexual e de Gênero, desta coordenadoria da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo, do qual eu tenho a satisfação e a alegria de presidir, nesta gestão de 22 a 24. Então, vamos iniciar aqui o nosso congresso. Já temos aqui já formada a nossa mesa de abertura, portanto, estar aqui conosco. Eu trago, quero trazer aqui e registrar o abraço do nosso presidente da ducentésima, quadragésima, segunda subsessão da OAB de São Paulo, a subsessão Butantan, doutor Maurício Januzi Santos, mandou um abraço para todos. Só não pôde estar presente em razão justamente de outros compromissos na própria OAB do Butantan, mas me mandou aqui um abraço para todos os nossos palestrantes e para todos os participantes do nosso congresso. E o professor Fiorillo, eu conversava com o professor Fiorillo, nós temos aqui uma infinidade de inscrições, um recorde, portanto, nas inscrições, nesse evento que estamos fazendo na modalidade remota, e que nós sabemos, a modalidade remota chegou, portanto, para ficar e é uma alegria poder contar com a participação de inúmeros acadêmicos, acadêmicas de direito, de inúmeros advogados, advogadas profissionais, portanto, da área jurídica, que estão aqui conosco, conectados no canal Conectar Direito do YouTube. Eu já aproveito para lembrar a todos para fazerem inscrição no canal, para clicar no sininho, para ser avisado, portanto, dos eventos, dar o seu like, isso acaba sendo muito importante e nos ajuda a expandir cada vez mais o canal do YouTube, o canal Conectar Direito. Agradecer aqui a presença de todos, e eu quero, já de pronto, eu quero passar aqui a palavra para a abertura, o nosso querido amigo e professor, desde sempre, professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, para as suas considerações iniciais. Muito obrigado. Então, bem rapidamente, eu gostaria de fazer uma saudação ao nosso conselheiro estadual, o doutor Zakimi, um amigo de muitos anos, um experiente idealizador, realizador, organizador de muitos e muitos eventos, ao longo de muitos e muitos anos, que sempre estivemos juntos, continuamos juntos. Saudar aqui a presença da minha querida colega, doutora Amanda Morim, que ao nosso lado participa da mesa inicial, e fazer aquilo que é o que todos estão esperando, fazer uma homenagem. São mais de 800 inscritos, esse recorde que a gente consegue por ver digital, mas fazer uma saudação a dois doutrinadores, dois professores excepcionais. Queria, em primeiro lugar, fazer uma saudação a esse carioca com alma nacional. Como disse o professor Barroso, eu insisti bastante, marquei cerrado a possibilidade dele participar, mas dizia que o professor Barroso, em primeiro lugar, é um advogado que nós emprestamos para a magistratura. É um advogado que, durante muitos e muitos anos, atuou no direito constitucional, é um consagrado doutrinador na área de direito constitucional, mas é, antes de mais nada, uma alma carioca com esse gênio de amor pelo patrimônio cultural e por todos nós. Portanto, é um militante da cultura, e eu uso o termo militante na acepção do termo, alguém que faz da cultura uma forma de a gente bem viver. E, portanto, nesses momentos tenebrosos, né, Zaquim, que a gente vive em todo mundo aí, a gente faz questão absoluta de trazer um alento aí com a palavra de pessoas de boa alma, né, do seu ponto de vista do tema que nós vamos, e daí, portanto, eu ter convidado o professor Barroso para fazer a palestra inicial. E fazer também homenagem pública àquele que mais do que um amigo é um guru, que é o professor Naline. O professor Naline, durante muitos e muitos e muitos anos, estamos atuando uma honra para a magistratura de São Paulo, né, é alguém que para a área ambiental, que a vida inteira eu, como advogado e professor, atuei, mas tem uma participação mais do que especial, foi o professor Naline que criou a Câmara de Direito Ambiental aqui do Tribunal de Justiça. Pouca gente sabe, irmão, mas foi o desembargador Naline que colocou, aliás, hoje temos duas câmaras ambientais que no Tribunal de Justiça de São Paulo, e, portanto, alguém que é exemplo do professor Barroso, tem uma visão bem mais ampla do que significa meio ambiente. Quer dizer, não é aquela visão só de flora, fauna, de clima, mas, principalmente, uma visão de meio ambiente associada às necessidades da pessoa humana. E, portanto, na pessoa desses dois professores, dessas duas grandes almas, desses dois grandes personagens da doutrina brasileira, que eu quero homenagear todos os professores aqui, que iniciam hoje à noite, que, durante o sábado, a gente tem uma verdadeira maratona, esse grande vento de cultura para tudo e para todos. Portanto, professor Barroso, presidente Naline, minha querida Amanda, meu sempre conselheiro Naline, agradecer a oportunidade de estar ao lado, e devolvo a palavra para que a gente possa, então, já dar início ao nosso evento. Muito obrigado. Muito bem. Feitas as considerações brilhantes pelo nosso professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, vamos iniciar o nosso evento, o nosso congresso 100 anos da Semana de Arte Moderna, sua interpretação e a tutela jurídica do meio ambiente e cultural no Brasil, com esta primeira conferência, esta primeira apresentação de abertura, portanto, que tem como tema cultura, censura e redes sociais. Para tanto, fui convidado, é uma alegria e satisfação, aqueceu de pronto, portanto, o nosso convite, está aqui conosco já, o doutor Luiz Roberto Barroso, é ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, é professor e pesquisador do programa de doutorado e mestrado em Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, é autor e obras consagradas, e que fará, portanto, nesta conferência de abertura sobre esta temática que já foi anunciada. Professor, ministro Luiz Roberto Barroso, uma alegria e uma satisfação tê-lo aqui conosco, uma grande honra tê-lo aqui conosco, e eu passo a palavra de pronto para a apresentação de V. Exª. Muito obrigado, conselheiro Alexander Zaquim, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui, cumprimento o professor Celso Antônio Fiorillo, cumprimento o ex-desembargador, estimado amigo José Renato, Naline, cumprimento a todos que estão nos assistindo, e pretendo compartilhar aqui algumas ideias e algumas reflexões sobre esse tema cultura, censura e mídias sociais, não sem antes fazer um breve registro a propósito do tema central que nos reúne aqui, que são os 100 anos da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, de 1922, ela teve lugar em um cenário mundial de grandes transformações, era um momento em que o conhecimento da realidade física, da realidade biológica, da realidade psíquica no mundo passava por grandes transformações, com a teoria quântica de Max Planck, com a teoria da relatividade de Albert Einstein, com a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, com avanços na genética e na compreensão do papel dos genes com Hugo-Marie de Brie. A geopolítica mundial naquele momento era o pós-primeira guerra mundial, em que haviam ocorrido 10 milhões de mortes, 30 milhões de feridos, desapareceram os impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, surgiram novos países, e na política, e aqui já nos aproximando mais do nosso tema, havia uma transformação profunda, que era o início do enraizamento dos ideais democráticos e, sobretudo, do grande pressuposto para a consumação da democracia, que era o sufragio universal. Na beirada dos anos 1920, foi que na Europa, finalmente o movimento sufragista acabou com a discriminação de gênero e as mulheres começaram a votar na Europa um pouco antes de 1920, nos Estados Unidos em 1920, no Brasil isso viria a ocorrer em 1932. Mas era um mundo em efervescência ideológica. De um lado, a democracia tradicional capitalista começava a se consolidar e a se disseminar e havia reações antiliberais, movimentos liberais, como foi a Revolução Russa de 1917, o fascismo na Itália com Mussolini a partir dos anos 1920, o nazismo na Alemanha. E na vida social, havia transformações igualmente profundas em matéria de transportes, com a massificação dos automóveis, surgimento dos caminhões, a aviação comercial, em matéria de informação e entretenimento, o cinema começava a se difundir, o rádio começava a se difundir. Na literatura, logo após a Semana de Arte Moderna, Thomas Mann escreve a sua obra-prima, que era A Montanha Mágica. Ernest Hemingway era um protagonista dessa época. Portanto, o mundo vivia um momento de efervescência política e cultural quando nós chegamos à Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. O cenário no Brasil era um cenário em que a sede da República, a capital ainda era o Rio de Janeiro, mas a economia já começava a se deslocar para um centro de gravidade em São Paulo, sobretudo com a produção do café e a exportação do café. E, a propósito, um dos mecenas da Semana de Arte Moderna era um rico produtor de café, que era Paulo Prado. E foi um momento no Brasil também de intensa imigração para trazer mão de obra para a produção agrícola vieram para o Brasil italianos, portugueses, japoneses, alemães, muitos deles anarquistas e socialistas. E o último registro que eu acho importante fazer para contextualizar, em matéria de costumes, entrara em vigor, em 1917, o Código Civil, cristalizando uma sociedade ainda extremamente patriarcal em que o marido era o chefe da sociedade conjugal. O Código permitia que o marido anulasse o casamento se a mulher não fosse mais virgem, tivesse passado por defloramento, como dizia o Código Civil, e a mulher não casada não tinha direito algum. Esse era o contexto. De modo que a Semana de Arte Moderna tem lugar no Brasil em um ambiente extremamente conservador, pouco sofisticado, embora elitista, ainda dominado pela poesia parnasiana. E aí vem a Semana de Arte Moderna que reuniu artistas plásticos, músicos, escritores e arquitetos, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Não é verdade que tenha sido um evento puramente paulista, como alguns críticos registraram, até porque a repercussão, ainda que não no momento imediato, mas a posterior, acabou sendo uma repercussão nacional. Entre os mentores da Semana de Arte Moderna se destacavam de Cavalcante, o grande de Cavalcante, Mário de Andrade, ou Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, cuja pintura viria a se tornar um dos símbolos do modernismo brasileiro, não estava no Brasil na ocasião e, portanto, não participou da Semana. Era um movimento que, de certa forma, procurava trazer para o Brasil valores civilizatórios, importava, eu diria, paradigmas vindos de Paris, sobretudo, que era o centro do mundo, mas também procurava desvelar um Brasil nativo e autêntico, de modo que foi um movimento cosmopolita e nacionalista ao mesmo tempo, cosmopolita ao incorporar novas formas que se difundiam pelo mundo e nacionalista ao explorar os elementos do próprio Brasil, do próprio país. Interessante observar, a Naline provavelmente vai falar disso com mais profundidade, que não havia propriamente um vínculo estético que unisse esses diferentes artistas, mas apenas um sentimento comum de superar o formalismo, de superar o academicismo, era uma busca por libertação emocional, uma renovação estética e, em ampla medida, também patriótica. A Semana de Arte Moderna teve desdobramentos em dois manifestos que merecem registro, o Manifesto Pau Brasil e o Manifesto Antropofágico, ou o Manifesto Antropófago. O Pau Brasil foi publicado no Correio da Manhã, em 1924, o Antropofágico, na Revista de Antropofagia, em 1928, o Manifesto Pau Brasil falava em dores anônimas contra o gabinetismo, engenheiros, em vez de juros consultos, Naline e Celso, ver com olhos livres e, interessante, o contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica. e o Manifesto Antropofágico falava contra todos os importadores de consciência enlatada, que é a dimensão nacionalista, e a dimensão antropofágica da absorção do inimigo sacro para transformá-lo em tótem. E o Manifesto ainda dizia que a nossa independência não foi proclamada. Interessante observar que, apesar do tom revolucionário e anti-elitista, não eram documentos acessíveis. Eu mesmo reli, Celso, para a nossa conversa hoje os dois manifestos, e eles não eram propriamente expressões de uma cultura popular. São documentos herméticos de difícil compreensão. A literatura diverge um pouco sobre o impacto que a Semana de Arte Moderna teria produzido naquele momento da sua ocorrência e da sua repercussão. Porém, ao longo dos anos e ao longo da história, é inequívoco que ele entrou para a história brasileira como marca da inovação, da criatividade, como símbolo de uma importante renovação estética e influenciou movimentos importantes de vanguarda ao longo da história cultural brasileira, como o próprio cinema novo e o importantíssimo movimento tropicalista. Portanto, eu faço essa reflexão inicial, tomou alguns minutos, porque esse é o nosso tema e achei que devia aos nossos ouvintes uma reflexão sobre o que foi a Semana de Arte Moderna e a sua repercussão na história brasileira. Passo agora para a parte 2 da minha apresentação, que está dividida em três partes. Essa é uma superstição, Celso, Naline e Alexander e Amanda. Aliás, não cumprimentei você, Amanda, me perdoe. Amanda, um prazer em tê-la aqui também conosco. Eu tenho uma superstição na vida, eu classifico tudo em três. as minhas classificações são tricotômicas. Não tenho nenhuma explicação muito metafísica para isso, não. Portanto, não tem a ver com a Santíssima Trindade, nem com a dialética hegeliana. É mais prosaico. É que, quando eu estava na faculdade, e éramos todos mais jovens e mais bonitos, nós aprendíamos em Direito Tributário que havia três espécies de tributos. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. e vivíamos felizes e em paz. Até que um dia, em pleno regime militar, se criou um empréstimo compulsório. Queria dizer aos mais jovens que a vida já foi pior aqui. Para viajar, tinha que depois pagar empréstimo compulsório. Para abastecer o carro de combustível, tinha que pagar um empréstimo compulsório. E aí, criou-se esse empréstimo compulsório. Vem um grande parecer de um importante jurisconsulto pernambucano dizendo que empréstimo compulsório também é tributo. Romperam, Celso, a barreira dos três, nunca mais houve consenso sobre a classificação dos tributos do direito brasileiro. De modo que eu, a partir daí, desenvolvi essa superstição de que as classificações têm que ser tricotômicas. Quando alguém diz mas esse sujeito professor de direito constitucional, ministro supremo, o tive esse tipo de superstição, eu me defendo dizendo que o Niels Bohr, que era um vencedor, foi o vencedor do Prêmio Nobel da Física, um homem que trabalhava com a mecânica quântica, ele tinha uma ferradura na porta do seu gabinete de trabalho. E um dia perguntaram para ele por que ele, um agnóstico, um homem que vivia na objetividade da ciência, tinha aquele símbolo de superstição e ele respondeu é que parece que dá sorte mesmo para quem não acredita. embora que eu sou militante dessa crença também. Quando se fala em cultura no Brasil, é imperativa uma reflexão importante sobre liberdade de expressão e censura, porque esse foi um binômio que nos acompanhou historicamente, talvez desde o descobrimento, porque a censura no Brasil vem de longe. O primeiro documento, a sofrê-la, foi a carta de Peru Vaz de Caminha, que foi a certidão de nascimento do Brasil e que ficou algum tempo esquecida, mas depois foi encontrada na Torre do Tombo, em Lisboa, pelo padre Ayres Casal, que a divulgou para o mundo, mas cortou algumas partes, porque ele achava que Peru Vaz de Caminha descrevia com um pouco de excesso de entusiasmo a nudez das Índias que havia encontrado no novo continente e o padre não pareceu bem deixar a plenitude do texto circular pelo mundo português. Com a vinda da família real para o Brasil em 1808, foi criada a imprensa régia, a qual incumbia publicar documentação oficial, obras e livros. Começa a circulação de livros no Brasil, mas o papel da imprensa oficial era fiscalizar o que era publicado, sendo vedada, aspas, papéis de livros cujo conteúdo contrariasse o governo, a religião e os bons costumes. Desde sempre, portanto, a censura procurava encontrar os seus fundamentos, dando um salto no tempo e chegando ao estado novo de Getúlio Vargas, foi lá que se criou o departamento de imprensa e propaganda em dezembro de 1939, cujos objetivos explícitos eram, aspas, fazer a censura do teatro, do cinema, das funções recreativas e esportivas, da radiodifusão, da literatura social e da política. Foi nesse período no governo Vargas que há um episódio que integra o anedotário político brasileiro que ocorreu com Aparício Torelli, o barão de Itararé, que foi sequestrado na sede da sua publicação, foi espancado em razão das matérias que vinha publicando e, de volta à redação de onde ele havia sido arrancado à força, ele teria colocado uma tabuleta que depois fez história que dizia entre sem bater. O período mais recente da censura generalizada, no entanto, se deu sobre o regime militar que durou de 1964 a 1985, especialmente durante a vigência do ato institucional número 5. E ali a censura viveu o seu apogeu à censura, à imprensa escrita, os jornais eram submetidos a uma censura prévia, tanto queria dizer aos mais jovens, os censores ficavam na redação, eles liam todas as matérias para decidir o que podia sair e o que não podia sair. E há quem diga que não havia ditadura. E, portanto, os jornais saíam com partes em branco ou, como fazia um importante jornal, de São Paulo com receitas de bolo ou poesias de camões. Apreendiam-se jornais e revistas pelos motivos mais diversos, o Opinião e o Pasquim por posições políticas e, às vezes, por moralidade. Eu nunca me esqueci que a revista Ele e Ela foi apreendida, era uma revista masculina, porque exibiu os dois seios de uma modelo quando a censura só permitia a exibição de um seio de cada vez. não me perguntem o critério que fundamentava essa decisão, talvez um certo complexo de unicórnio, eu não saberia explicar, mas a verdade é que a revista foi apreendida e os outros veículos independentes eram boicotados, eram sufocados economicamente, como aconteceu com o Correio da Manhã, que foi um importante jornal no Rio de Janeiro. na música, as letras das canções tinham que ser previamente submetidas à divisão de censura e diversões públicas da Polícia Federal. E havia artistas malditos cujas músicas não passavam. E alguns passaram a submeter as músicas sob pseudônimo. Há uma história famosa envolvendo o compositor Chico Buarque de Holanda, em que ele submeteu uma música, foi um episódio curioso, ele era o governo do presidente Geisel, fizeram uma entrevista com a filha do presidente e a presidente disse, perguntaram para ela de quem ela gostava, ela disse que gostava muito do Chico Buarque, que era o compositor mais censurado pelo regime do pai dela. E aí ele fez uma música que teve algum sucesso na época, chamada Jorge Maravilha, em que ele cantava o estrivilho, era você não gosta de mim, mas sua filha gosta. E o próprio Chico Buarque submeteu uma música que a censura comeu uma música e deixou passar, ele fez história, chamada Apesar de Você, Apesar de Você, Amanhã, de Ser Outro Dia, e o censur não se deu conta de que aquilo não era propriamente uma música romântica, havia um protesto embutido ali, então, depois de algumas semanas tocando no rádio, a música foi finalmente proibida. no cinema, Ninguém Me Contou, Eu Vi, eles censuravam os filmes, cortavam partes, mas havia um filme chamado Laranja Mecânica que não dava para cortar as partes, porque os personagens, era um drama psicológico, os personagens corriam na tela, nus, e, portanto, a censura colocou tarjas sobre seios e órgãos genitais, mas os personagens corriam, e as tarjas corriam atrás tentando chegar a tempo, de modo que era um drama psicológico que no Brasil parecia antes uma comédia, todo mundo prestando atenção para ver se a tarja ia chegar. A peça Roda Viva foi encenada aí mesmo em São Paulo, o teatro foi invadido por grupos de extrema direita que espancaram os artistas e depois a peça veio a ser censurada, e, na área cultural, talvez cúmulo dos cúmulos, o balé Bolshoi foi impedido de se apresentar no Brasil por configurar propaganda comunista. Igual que quem acha que os tempos atuais são difíceis, eu quero dizer que já foi bem pior, apesar de ser um momento em que nós ainda precisamos fazer resistência para não voltar a ser como era. Na televisão, a novela Rock Santeiro, na sua primeira versão, foi proibida, eu sempre me lembro que o sítio do Pica-Pau Amarelo, quando foi encenado na televisão, foi proibida a utilização do pó de pirim-plim-plim, porque a censura temeu que sugestionasse as crianças a outras fungações menos inocentes, digamos assim. Portanto, era um tempo em que a censura dominava o espaço, a censura não importa em nome do que ela se estabeleça na ordem dos bons costumes, ela sempre oscila entre o arbítrio, o capricho, o preconceito e o ridículo. Assim é porque sempre foi. Sob a Constituição, a Constituição de 1988 procurou ser uma resposta a esse passado de excesso de ingerência do Estado na liberdade de expressão. E, de fato, nós demos um salto de qualidade, não, contudo, sem alguns contratempos e momentos de embaraços sob a Constituição de 1988. Uma prolongada censura ao jornal Estado de São Paulo, que não podia divulgar notícias sobre a operação Boi Barrica, a um episódio logo superado, mas de proibição de divulgação de uma matéria pela revista Cruz Oé e pelo site Antagonista. Houve, também, depois, consertado a retirada do ar do especial de Natal do grupo Porta dos Fundos, intitulado A Última Tentação de Cristo. Lá atrás, eu até não anotei aqui, mas me lembrei agora, o filme Jevus Salimahri, durante o governo Sarney, também foi proibida a sua exibição. Uma exposição em Porto Alegre, chamada Queer Museum, foi tirada do ar subitamente pelo banco, que a patrocinava por ter obras que discutiam a temática de gênero e de diversidade. As biografias dependiam de autorização pela letra expressa do Código Civil, todas foram retiradas de circulação do Roberto Carlos, do Mané Garrincha, do Guimarães Rosa, Lampião, felizmente, uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal derrubou esse artigo do Código Civil. Ou seja, a censura sempre foi uma marca presente, onipresente, na história brasileira e, portanto, nós sempre devemos estar atentos aos riscos para a liberdade de expressão no Brasil. E aí eu chego ao capítulo 3 da nossa conversa sobre a cultura e revolução tecnológica e liberdade de expressão. O termo cultura comporta uma vastidão de acepções e de ideias que incluem arte, ciências, linguagem, religião, arquitetura, organização social e também, no mundo contemporâneo, impossível não enfatizar isso, a tecnologia. A tecnologia talvez seja uma das grandes marcas do nosso tempo e, portanto, eu gostaria de dedicar esses dez minutos finais a esse tema envolvendo a revolução tecnológica, a ascensão das mídias sociais, a cultura e a liberdade de expressão nesse novo ambiente, nesse novo universo. Para falar um minutinho sobre cultura, eu vou contar, vou tentar contar a história do mundo em três parágrafos. tudo começou há cerca de 13,5 bilhões de anos atrás, quando ocorreu o Big Bang e surgiu o universo com os seus elementos fundamentais, matéria, energia, tempo e espaço. Pouco mais de nove bilhões de anos depois formou-se o sistema solar e, com ele, a Terra. Os primeiros sinais de vida orgânica remontam a quatro bilhões de anos. Nossos antepassados mais remotos apareceram há dois milhões e meio de anos, nossos ancestrais diretos, o Homo sapiens, tem sua linhagem reconduzida há mais ou menos 70 mil anos. Nós somos crianças no universo. Mas esse é o ponto que eu queria chegar, porque esse é o grande marco do desenvolvimento da cultura. A escrita foi inventada em 3.500, entre 3.500 antes de Cristo, antes da Era Comum. Até então, as obras emblemáticas da história da humanidade que sobrevivem até hoje, como a Bíblia hebraica, a Ilíada grega, o Mahabharata indiano e as primeiras escrituras budistas, elas passavam de geração para geração como narrativas orais. Sempre impressionei com essa informação. E três grandes revoluções marcaram a história da humanidade numa classificação que me pareceu feliz do Yuval Noah Harari, que é um importante intelectual do nosso tempo, um historiador israelense formado em Oxford, que foram a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrícola e a Revolução Científica. A Revolução Cognitiva ocorre há 70 mil anos e ela marca verdadeiramente o início da história que a partir desse momento é que se desenvolve o traço distintivo essencial que singulariza a condição humana que é a comunicação, a linguagem, a capacidade de transmitir informação de uma geração para outra sem ser por DNA como acontece no reino animal de uma maneira geral. A segunda grande revolução que mudou a história da humanidade foi a Revolução Agrícola, quando o homem aprende as técnicas de plantio e aprende a domesticação de animais, ele deixa de ser nômade, um coletor e caçador que circulava pelo mundo e passa a se estabelecer em locais determinados, criando as tribos, as vilas, as cidades, os estados, os países e os impérios. E, por fim, veio a Revolução Científica, que é a Revolução que ainda não acabou, que começa lá no fim do Renascimento, na virada do século XV para o século XVI, e que se estende até os dias de hoje, um rico período da história da humanidade que inclui desde a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico até a chegada do homem na rua. No âmbito da Revolução Científica vem as três grandes revoluções industriais, uma simbolizada pelo vapor, a outra simbolizada pela eletricidade e a terceira revolução industrial, que é a Revolução Tecnológica ou Digital, que é o ponto onde eu queria chegar, que é a revolução que produziu a massificação dos computadores pessoais, dos telefones inteligentes e a conexão de bilhões de pessoas em todo o mundo via internet. E aqui nós chegamos à circunstância que eu gostaria de enfatizar. A internet revolucionou o mundo da cultura, da comunicação social e da comunicação interpessoal e fez isso democratizando o acesso à informação, democratizando o acesso ao conhecimento, democratizando o acesso ao espaço público. Hoje em dia, todos os grandes museus do mundo têm sites em que, sem sair de casa, você pode ver as grandes obras da humanidade que antes era privilégio de quem tinha dinheiro para poder viajar pelo mundo. tanto, eu não sou uma dessas pessoas que acha que o mundo está ruim com tendência a piorar. Acho que muitas coisas mudaram e mudaram para muito melhor. Mas, como só ia acontecer, também há alguns efeitos colaterais que nós precisamos enfrentar. Uma coisa, uma transformação importante que aconteceu no mundo da informação e do conhecimento com o surgimento da internet foi o fim ou a diminuição da importância do papel da imprensa profissional. Porque, até pouco tempo atrás, as notícias que circulavam, as ideias que circulavam, passavam pelo filtro editorial dos meios de comunicação. Portanto, havia um controle mínimo pela lente da técnica jornalística, da ética jornalística. Não é que não houvesse problemas, porque havia um número limitado de meios de comunicação social e os donos das empresas têm os seus próprios interesses, mas, pelo menos, havia uma filtragem mínima. O que aconteceu no mundo que nós estamos vivendo foi o fim dessa filtragem. De modo que a internet, do mesmo passo que democratizou a informação, o conhecimento e o acesso ao espaço público, também democratizou e permitiu a difusão da ignorância, da mentira, de visões anticientíficas da vida. E uma das mais significativas implicações da revolução digital foi o surgimento das mídias sociais. O Facebook tem mais de 3 bilhões de contas, 3 bilhões de contas. O YouTube tem mais de 2 bilhões e meio de usuários. No Brasil, 79% da população tem como sua principal fonte de informação o WhatsApp, de acordo com pesquisa do Congresso Nacional. A televisão, que foi a grande revolução da nossa geração, Celso, Renaline e Alexander, da Amanda, não, nem pensar, hoje em dia é responsável apenas por 50% das informações, quer dizer, só 50% da população se informa pela televisão. E os outros números são números igualmente interessantes, enquanto usam o YouTube e os sites. E o velho jornal impresso, que até outro dia era marca do nosso acesso à informação, é fonte de informação apenas de 8% da população. os meus filhos me olham como um ser jurássico quando me vem folheando um jornal de papel ou uma revista de papel, porque eu ainda faço da parte da geração que gosta ainda de ler, apesar de estar ficando cada dia mais difícil, o Globo já não chega mais em Brasília e, portanto, e os jornais impressos de São Paulo agora já não chegam a tempo e a hora que chega na hora do almoço e, portanto, estou deixando de ser analógico e migrando para o digital, mas relutantemente, preciso dizer. E o que acontece, e aqui eu chego no item final, é que quando a internet surgiu como um fator de acesso à informação, ao conhecimento, à cultura em geral, o discurso padrão era que ela devia ser livre, aberta e não regulada. E todos, em algum momento, acreditávamos que podia e devia ser assim. Até que, depois de algum tempo, se descobre que infelizmente não é possível. É preciso regulá-la contra o abuso do poder econômico, é preciso regulá-la para uma tributação justa, é preciso regulá-la para a proteção dos direitos autorais, é preciso regulá-la para a proteção da privacidade e é preciso regulá-la quanto ao conteúdo para que ela não seja um espaço da criminalidade, da difusão do terrorismo, da pedofilia, dos ataques à democracia. E, portanto, hoje, todos os países democráticos do mundo se deparam com essa necessidade de regulação da internet nessas diferentes dimensões, que é para conter os comportamentos inautênticos. Uma mentira falada por uma pessoa não é um problema grave, mas os grupos fanáticos e extremistas procuram amplificar a mentira através de robôs, de perfis falsos da contratação de mercenários para difundir a mentira e é preciso enfrentar os comportamentos inautênticos, é preciso enfrentar os conteúdos ilícitos de terrorismo, pedofilia, ataques às instituições e é preciso enfrentar a desinformação para que o mundo não seja dominado por esses eufemismos contemporâneos da pós-verdade e dos fatos alternativos que mascaram milícias digitais e terroristas verbais, gente que se apresenta muitas vezes como jornalista, mas são, na verdade, traficantes de notícias falsas. Portanto, esse é o mundo que nós estamos vivendo, num país que deve obsessivamente preocupar-se com a liberdade de expressão e que também precisa ter mecanismos de regulação de mídias sociais para que o mundo da comunicação social não volte ao estado de natureza em que todo mundo pode dizer e fazer qualquer coisa. Portanto, queridos amigos, essas são algumas reflexões que me pareceram próprias fazer aqui no tempo que me foi assinalado nesse evento importante que comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Eu apresentei aqui três conclusões finais, Celso, que eu enuncio aqui, sem embargo, de interpretações e reinterpretações do significado e alcance da Semana de Arte Moderna. É inequívoco reconhecer, nesse momento do seu centenário, que ela simboliza um momento de inovação, criatividade e renovação estética que influenciou de forma marcante a cultura brasileira nos últimos 100 anos. Segunda, três, a cultura no Brasil sempre viveu o desequilíbrio das promessas de liberdade de expressão das diferentes constituições de um lado e uma certa onipresença da censura ao longo da história, não apenas nos períodos ditatoriais, mas também nos períodos democráticos. E, por fim, a revolução digital, a internet e a ascensão das mídias sociais trouxeram novos desafios à liberdade de expressão diante da necessidade de regulação das plataformas tecnológicas, o que precisa ser feito com grande cuidado, com grande parcimônia, com transparência, com o devido processo legal e com isonomia, com fairness, para que nós não troquemos a censura estatal por uma censura privada. Agradecendo imensamente, Celso, Alexander, Aline e Amanda, o convite e a presença e a atenção com que me ouviram. Eu encerro aqui a minha participação. Eu vou ficar ainda um pouco mais, Celso, e vou pedir todas as desculpas. Eu, às 19h30, vou precisar sair para um outro compromisso. Eu encaixei aqui porque o Celso foi obstinado e ele é um militante pioneiro, eu diria, das questões ambientais e também das questões culturais no Brasil e tem todo o nosso reconhecimento. Um grande abraço a todos. Muito bem. Parabéns, ministro Luiz Roberto Barroso, uma alegria, uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. O ministro falava agora há pouco que se sente, às vezes, um pouco jurássico. Eu posso dizer também que eu me sinto igualmente jurássico até para operar a tecnologia. O professor Fiorillo já sabia porque eu mencionei isso para ele. O professor Naline, não. A Amanda, não. Mas eu posso dizer toda essa operacionalização aqui tecnológica para este nosso evento, quem fez tudo isso e quem está sendo responsável pela transmissão, ministro Barroso, é o meu filho que tem apenas 17 anos. Ele faz ensino médio de tecnologia e da informação e ele que colocou tudo no ar, ele que programou tudo e eu falava para ele agora há pouco, filho, está tudo bem? Vai dar tudo certo? Ele, pai, fica tranquilo. Já deu certo, pai. Olha, não é... Eu sei que... Sei que não é fácil, mas eu agradeço o ministro Luiz Huberto Barroso por esta conferência inicial magnífica e eu quero passar a palavra ao nosso professor Fiorillo para os comentários. Professor Fiorillo, à vontade, liga aí o microfone, à vontade. Não, eu vou... Eu vou rapidamente... O que eu quero agradecer ao professor Barroso é um professor que a gente segue há muitos anos. Insisto que é um colega advogado, um advogado militante, durante muitos e muitos e muitos anos atuando no front, na linha direta. E daí eu usar sempre essa expressão, ministro Barroso, que a advocacia empresta os companheiros para o Supremo, para o STJ, etc. mas é alguém que eu fiz questão absoluta de ter porque eu sou um admirador da perspectiva de mundo que o professor Barroso tem. É uma pessoa digna, uma pessoa aberta, uma pessoa arejada, é um debatedor que nunca teve medo do debate e, portanto, é alguém que fiz questão, disse para ele que é um evento nacional. O fato, inclusive, da Unesco que vamos apoiar, professor Luiz Roberto Barroso e vamos ter ainda hoje uma palhaça com um colega português, demonstra exatamente aquilo que o senhor apontou, esses 100 anos, são 100 anos da nossa autodeterminação. Se fala tanto em soberania, de invasão da soberania, lembrar aos mais jovens que a soberania como um princípio fundamental do direito constitucional é, antes de mais nada, a autodeterminação daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente desenvolve. Portanto, professor Barroso, muito obrigado pela sua participação para atender aqui a essa oportunidade e dizer que, em nome desses mais de 800 pessoas que estão inscritas, é agradecer a sua participação. Muito obrigado, professor Barroso. Devolvo a palavra, Alexander. Ok, muito bem. Vamos na sequência, portanto, já passamos para a nossa segunda conferência que tem como temática especial a Gênese da Semana de 22 e a Academia Paulista de Letras. Para tanto, fui convidado, nossa satisfação, nossa grande alegria, aqueceu de pronto o nosso convite, o professor que está aqui conosco, José Renato Nalini, que eu quero fazer aqui uma saudação carinhosa, muito especial. Professor José Renato Nalini, que é presidente da Academia Paulista de Letras, é professor e pesquisador do programa de mestrado e doutorado em Direito da Universidade 9 de Julho, a Uni9, aqui em São Paulo, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sempre muito acolhedor, sempre muito respeitoso, quero deixar aqui registrado, não só, lógico, com seus pares, os magistrados, mas também com a advocacia. O professor José Renato Nalini sempre atendia prontamente a advocacia e sempre atendeu prontamente a ordem dos advogados do Brasil em todos os momentos, quer seja quanto juiz, enquanto desembargador, e também foi, na verdade, na sua presidência do tribunal, deu continuidade, o atendimento e a atenção, o carinho à advocacia de São Paulo. E eu passo a palavra, então, ao nosso conferencista deste momento, doutor José Renato Nalini, tenha a palavra. Muito obrigado, doutor Alexander, obrigado pelas referências, eu queria agradecer ao meu querido companheiro de jornadas ambientais, o Celso Fiorillo, que é um líder de todos nós, foi uma alegria ouvir mais uma vez o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem eu estimo tanto e sou cada vez mais admirador da sua fala tão instigante, tão encantadora, bem-humorada, e ele nos trouxe um retrospecto da história da humanidade, então, foi uma conferência cósmica, e eu vou voltar para o Largo do Aroche, que é onde está a sede da Academia Paulista de Letras, criada por um carioca, José Joaquim de Carvalho, em 1909, copiando a Academia Brasileira de Letras, que Machado de Assis havia criado em 1897. Então, este ano de 2022 é um ano emblemático de celebrações. São 200 anos do Grito do Ipiranga, a Declaração da Independência do Brasil em relação a Portugal, os 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, em que São Paulo, sozinho, enfrentou a ditadura Vargas, em nome de retorno à ordem democrática, 90 anos também da criação da Justiça Eleitoral, onde o ministro Barroso brilhou e mostrou que essa estratégia brasileira é um produto de exportação. A nossa Justiça Eleitoral garante eleições éticas e eficientes, e nós, todos profissionais da área jurídica, temos condições de avaliar o êxito dessa tática, essencialmente brasileira, quando nós assistimos à odisseia das eleições norte-americanas. A maior democracia ocidental enfrenta um processo complicado, com longa duração, inúmeras discussões no judiciário. Entre tais celebrações, todas muito importantes para um Brasil que está num momento crítico, numa pós-pandemia que ninguém sabe se é conversão para a endemia, o mero hiato, porque já surgiu mais uma letra do alfabeto grego, a Delta Kron, com uma cepa já registrada no Brasil. O escancaramento da miséria e da fome, a inflação galopante, as incertezas no mercado internacional, postas pela Operação Militar, que é um eufemismo da guerra contra a Ucrânia, existe, sim, tempo e espaço para recordar a Semana de Arte Moderna de 1922. Um século depois, ela continua a ser polêmica. O fabuloso Rui Castro, de quem eu gosto tanto, e cuja obra vai ser premiada pela Academia Brasileira de Letras, logo mais, sustenta que ela foi um blefe. Ele escreveu inúmeros artigos para tentar demonstrar que a Semana foi uma espécie de happening isolado, de que nem São Paulo tomou conhecimento, muito menos o restante do Brasil. Foram inúmeras as suas colunas publicadas na Folha de São Paulo, dedicadas a desmerecer a Semana. Eu menciono apenas dois deles, na Semana Um Menos Um e nos braços da Academia. Poderia trazer tantos outros, assim como a sua participação na Roda Viva da TV Cultura, mas aí não sobraria tempo para mais nada. No primeiro artigo, ele comenta que a Academia Brasileira de Letras fará homenagem ao centenário da semana. Depois de dizer que a data tem sido festejada em todos os espaços, só faltando entrar na programação do Beto Carreiro, ele ironiza a iniciativa dos integrantes da Casa de Machado. Todos sabem que o bruxo do Cosme Velho fundou a Academia Brasileira em 1897, inspiração da Academia Francesa, que é do século XVII, criada pelo cardeal Richelieu. Por sua vez, inspirado na primeira academia de que se tem notícia no mundo ocidental, o Jardim de Academos de Platão. O estranhamento vem do fato de que a Academia Brasileira de Letras foi um dos alvos a serem destruídos pela semana, juntamente com a métrica, o soneto e a colocação de pronomes. Sem o fim disso, diziam, o Brasil continuaria no atraso. Rui Castro faz alusão a campanha dos modernistas paulistanos, sobretudo Oswald de Andrade e Menotti Delpiquia, que faziam comícios contra os mamutes literários, os megatérios da poesia, as renas da crítica. Era preciso descoelionetizar a literatura, fazendo referência a Coelho Neto. Para os jovens bandeirantes, Castro Alves era o batateiro épico da língua, a Academia, um museu arqueológico, e seus membros, os patriarcas do obsoleto. Essa postura contra as Academias sempre existiu. O anti-academicismo é uma característica presente em grande parte das pessoas que se consideram cultas. aqui em São Paulo, em nossa academia, já falei, fundada em 1909 por um carioca, o médico Joaquim José de Carvalho, sempre houve esse misto de amor e de ódio. Miguel Reale, o pai, o just filósofo da teoria tridimensional do direito, que considero a mais objetiva e compreensível explicação do fenômeno jurídico, ele repetia um soneto em francês, que eu lamento não haver decorado. Dizia, em síntese, somos 40, o número de cadeiras e, portanto, de membros, e nos ridicularizam. Somos 39 e se ajoelham perante nós. Ele queria mostrar que uma vaga, a morte de um acadêmico, obriga a eleição de um sucessor, vai causar, no conjunto dos aspirantes à imortalidade, essa busca da consagração e do voto. A graça especial da poesia de Mestre Reale é que genu, joelho em francês, rima com nu, nós. Então, era um poema engraçado e rimado. Então, uma palavra sobre a imortalidade acadêmica. É exatamente o fato de que alguém eleito nunca mais deixará de pertencer à academia. A sua permanência no quadro de integrantes é vitalícia e a ficção da imortalidade consta dos estatutos das academias. O sucessor tem de fazer referência obrigatória em sua oração de posse a todos os seus antecessores. É óbvio que essa condição simbólica gera alusões até de humor. Lígia Fagundes Teles, a nossa maior romancista, ganhadora do Prêmio Camões e bi-académica, porque também pertence à Academia Brasileira de Letras, ela costuma dizer somos imortais porque não temos onde cair mortos. É um dito jocoso que se atribui ao Lavo Bilal. Porém, voltemos a Rui Castro. Com o seu ânimo de lenda semana, ele invoca rusgas que surgiram entre os partícipes do movimento que sacudiu a cultura brasileira no mês de fevereiro de 1922. Trinta anos depois da semana, em 1952, portanto, Oswald teria dito sobre Mário de Andrade, invertido, mas fecundo, Miss Macunaíma. Sobre Menotti de Upicca, ele dizia um caipira perdido na cidade. Em relação à Vila Lobos, o músico mais barulhento e vazio do Brasil. Guilherme de Almeida, para ele, era um sórdido. Manuel Bandeira, um salafra. Brecherê, um escultor de túmulos. E continua Rui Castro a espinafrar os hoje próceres da semana de arte moderna, valendo-se da audácia vernacular de Oswald. Oswald era alguém sarcástico e irônico. E ele dizia Blaise Sandrars era um palhaço da burguesia. Paulo Prado, de quem o ministro Luiz Roberto Barroso falou muito bem e foi o mecenas, alguém que ajudou a custear a semana, Paulo Prado seria um mulato aristocrata. René Tiolier, agressivo e burro. Cassiano Ricardo, ratazana ao molho pardo. Cândido Motafilho, frouxo oportunista. Antônio de Alcântara Machado, cretino de ouro. Augusto Frederico Schmidt, Tubarão Goro de Boçal. Mas vai além. Ele dizia que a faculdade de Direito do Largo de São Francisco é o cancro do Brasil e a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP um ninho de Muares. Hoje, a publicação de três livros sobre Oswald, além das incontáveis publicações sobre a Semana de Arte Moderna, mostra que a cantilena de Rui Castro aquece os motores que mantêm o farol da curiosidade e da publicidade focados sobre o que teria acontecido no Teatro Municipal entre 11 e 17 de fevereiro de 1922. Todos os acontecimentos que definem fronteiras, que passam a fazer parte da história convencional, aquela que se fixa em datas, nomes e fatos, oposta, portanto, às micro-histórias de anônimos, às vezes tão importantes quanto as figuras legendárias, admite distintas leituras. A proposta que me animou a atender ao convite desse meu querido companheiro nas lindas ambientais e grande pensador que é Celso Fiorillo foi trazer um ângulo pouco explorado no registro da semana. Ela nasceu dentro da Academia Paulista de Letras. Se não vejamos, a exceção de Oswald, o anti-acadêmico por excelência, é fácil concluir que a sua ousadia e impulsividade eram traços de um escritor que não aceitaria ser considerado imortal por seus pares, todos os demais atores da semana integravam a instituição fundada 13 anos antes. Eram imortais paulistas Mário de Andrade, Menotti de Opiquia, Guilherme de Almeida, Monteiro Lobato, Washington Luiz Pereira de Souza, René de Carvalho Tiolê, Cassiano Ricardo, todos esses estiveram na linha de frente e protagonizaram o evento. Foi no cérebro desses personagens que amadureceu a urgência de um novo grito do Ipiranga, agora em relação à cultura, na sua mais ampla expressão. Por isso, o chamado a Anitta Malfatti, Vila Lobos, Vitor Brecheret e Omar Novaes. Para conferir um pouco mais de maturidade à iniciativa, porque todos estavam na casa dos 20 anos, convidaram Graça Aranha, mais entrado em anos, já aposentado do Itamaraty. Ele se animou a trazer a comitiva carioca porque estava apaixonado por Nazaré, irmã de Paulo Prado. Paulo Prado, um aristocrata do café, que vivia com uma francesa, Marie Lebrun, junto com o senador Freitas Vale, mais Dona Olívia Guedes Penteado, mais Dona Veridiana Prado, mantinham salões com saraus musicais, literários e artísticos em geral. Eram os mecenas à época. Freitas Vale, o senhor da Vila Quirial, uma grande chacra em Vila Mariana, patrocinava o pensionato para jovens brasileiros estudarem na França. Foi o que aconteceu com Anitta Malfatti e com Brecherieta. O ambiente estava propício. O Rio de Janeiro possuía a Academia Brasileira de Letras desde 1897. Foi uma odisseia a criação da Academia Paulista em 1909. A maior parte dos convidados se recusava sob argumento de que São Paulo não teria 40 intelectuais de renome e que já bastava uma academia, a do Rio. Lá também já existia o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional, a sede do governo republicano que herdara toda a estrutura funcional do Império. Tudo acontecia na capital federal, nome que a capital imperial recebeu a partir de 1889. Nada acontecia em nossa São Paulo. Mas esta pauliceia desvairada começou a despertar. Levas de imigrantes trouxeram novas ideias, como o ministro Barroso acabou de mencionar. A industrialização mostrou seu poderio. A greve de 1917 evidenciou o poder que as massas teriam de modificar a conduta dos governantes. Fermentava uma vontade de mudança, uma nova civilização está sempre em construção. O estado de coisas que desfrutamos hoje ilustra o que acontece com as aspirações de cada época por um futuro melhor. O futuro estava em gestação também no cenário cultural. Em 1917, cinco anos antes, Anitta Malfatti fez uma exposição na Rua Líbero Badaró 111, num salão em que Monteiro Lobato havia pouco realizou o evento sobre o saci. Ele desqualificou a obra de Anitta, que também enfrentava a resistência da família e do senador Freitas Vale. O artigo Mistificação ou Paranoia, escrito por Lobato, serviu de estopim para que os jovens Mário e Oswald, mais Menotti, saísse em defesa de Anitta. Nunca houve ruptura entre ela e Monteiro Lobato. Depois disso, ela fez capas e ilustrou vários livros dele, mas estava dada a largada. O jornalista Claro Mendes, em 1920, escreve para a revista Papel e Tinta, que circulava tanto no Rio como em São Paulo, Infelizmente, São Paulo, em matéria de arte, continua um atraso de meio século. Essa, a visão carioca da capital cosmopolita sobre a provinciana piratininga, algo que ainda remanesce, embora residualmente. Dois acadêmicos daqui haviam produzido uma obra que pode ser considerada modernista. Menotti Del Pique, o criador de Juca Mulato e Monteiro Lobato com o seu Jeca Tatu, embora muitos considerem Lobato um pré-modernista. Em suas memórias, Menotti narra como o de albar da Semana de Arte Moderna, o almoço que teve com Oswald no Hotel Meliore, a Rua Libro Badaró. E ele diz, Oswald era um extrovertido despachado, gordo, aloirado, olhos nos quais eu sempre via uma névoa de sonho. Tinha a facilidade quase mágica de fascinar qualquer pessoa logo ao primeiro encontro. Conversaram sobre Juca Mulato e Menotti provocou o Oswald para o que via como urgente para o Brasil. Precisamos processar uma revisão geral deste instante literário. Somos um eco da Europa e esquecemos que estamos no Brasil. o Juca Mulato se propôs ser um protesto contra passividade e introversão. É necessário fazer nas letras uma verdadeira revolução. Precisamos ser brasileiros e não europeus. Não era necessário mais para acender o estopinho oswaldiano. Pouco depois, ele procura Menotti na redação do Correio Paulistano para anunciar uma grande descoberta, Mário de Andrade. O primeiro encontro com o autor de Macunaíma é assim descrito por Menotti. Lá, largado numa poltrona, encontramos um grande moço magro de longas pernas de gafanhoto, testa larga, queixo prognata, nariz longo e curvo, já com um início de calvície na fronte aberta, na cabeça oblonga, tal qual uma praça cheia de sol. E ele diz que o melhor retrato de Mário de Andrade foi feito por Lázaro Segal. É um retrato sempre veiculado, essa semana saiu em vários jornais. Um acadêmico geralmente esquecido, praticamente ignorado nas celebrações da Semana de Arte Moderna foi Plínio Salgado. Conserva-se dele a imagem do fundador do integralismo, um movimento político nacionalista, mas que recordava o nefasto fascismo. Só que ele foi um intelectual consistente, escreveu o romance O Estrangeiro, que mereceria ser lido, assim como se evidenciou um notável estilista ao biografar ninguém menos do que Jesus Cristo. Menotti, sempre inquieto, criticou Plínio Salgado quando ele lançou um livro de versos parnasianos chamado Tabor. O Monte da Transfiguração e escreveu um sarcástico artigo Tambor. Salgado respondeu com outro texto amargo, só que ambos eram espíritos superiores. Quando Plínio Salgado foi trabalhar como revisor no Correio Paulistano, entregue à direção de Lobato, Menotti chamou o colega e explicou o motivo da crítica. seduziu-o para a semana de arte moderna. Contei-lhe que, com Mário e Oswald, já enriquecido o grupo com outros inconfidentes, preparávamos em surdina a batalha da revisão da mentalidade nacional. Desde esse instante, Plínio Salgado foi um dos mais dinâmicos dentre os meus companheiros, sagrado como um dos maiores tribunos do Brasil. brilhou na ribalta do Teatro Municipal entre os mais intrépidos combatentes da Semana de Arte Moderna. O verdadeiro cronista da Semana de 1922 é Menotti Del Pique. Redator compulsivo, tinha de preparar a maior parte do Correio Paulistano, que era o órgão oficial do PRP, Partido Republicano Paulista. Ele era muito rápido na datilografia. Em sua autobiografia, ele explica como é que nasceu a Semana. A elaboração do pensamento renovador que eclodiria, programado e espetacular, na Semana de Arte Moderna, não foi nem imitação, nem reflexo do que se processava no Velho Mundo, embora o clima cósmico, criado pela Revolução da Técnica, despertasse nas gerações novas de todos os países civilizados uma inconsciente ânsia de adequação do pensamento original de cada povo e do comportamento das massas ao novo espírito surgido pela superação da civilização oriunda do domínio exclusivo do ferro e do carval. Tal percepção só São Paulo poderia sentir, porque aqui se instalou o parque industrial que passou a ser designado como locomotiva do Brasil. o Rio continuava ancorado na mentalidade burocrática de funcionalismo estatal, amparado pela certeza de que a cada mês teria o seu contra-cheque emitido pela viúva sem qualquer necessidade de renovação do pensamento. Aqui em São Paulo, não. Vislumbrou-se uma nova ordem. A eletricidade e o petróleo, o motor à explosão, o avião, o rádio, mudavam a face do mundo e imprimiam uma revisão das ideias que o regiam. Era a eliminação fulminante das distâncias, acelerando os atritos nacionais no intuito de fundi-los naquele mundo só de que falou Wendell Wilke, hoje a grande tribo, a aldeia global do canadense Marshall McLuhan. O Brasil mais atento, o da cultura cosmopolita que se erigiria no planalto de Piratininga, não poderia mesmo permanecer inédito. Percebeu que se instaurava um jogo mais célere e violento de imperialismos pela facilidade da deslocação do homem na face do globo, mas fatal interação de culturas e reação das culturas estagnadas, a provocação do toque mágico da civilização superior, como observa o historiador britânico Arnold Toynbee. O arguto e desassossegado Menotti logo detectou o tsunami que se avizinhava. Nós, os paulistas, já pouco tínhamos que ver com a Europa. Verificamos a inadequação dos nossos processos mentais exercidos pela cúpula da nossa cultura para reger o panorama ainda desconhecido das nossas realidades. Nossa arte e nossa visão do mundo circundante tinham raízes forasteiras. Percebemos que se fazia mistério mudar todo o instrumental de pesquisas para podermos aderir à terra ao homem. A primeira, tão diferenciada nas suas paisagens ecológicas. E o segundo, não adequado ao chão rico que ele conspurcava com sua inação e a sua ignorância. É o momento de se descobrir, Celso, Amanda, doutor Alexander, a similitude entre a situação do Brasil de 1922 e a do Brasil em 2022. Àquela altura, os paulistas tinham consciência das vulnerabilidades de uma pátria que geraram José Bonifácio de Andrada e Silva, Mauá, Gusmão, antes disso, Anhanguera, Fernão Dias, Feijó, e mesmo os incompreendidos Pedro I e II. E acabaram por parir um jecatatú. Idêntica indigência pode ser encontrada nesses dias pós-pandêmicos, em que mais de 20 milhões de irmãos passam fome diariamente e outros 120 milhões sofrem de insegurança alimentar. O maior patrimônio tupiniquim, a nossa biodiversidade, é exterminada num processo inclemente, liderado pelo governo e logo assimilado pelos detratores da natureza. Lobato já escreveu uma denúncia sobre a condução da coisa pública e Euclides da Cunha se surpreendera com o equívoco social perpetrado contra os seguidores de Antônio Conselheiro, saga eternizada em Os Sertões. O Juca Mulato de Menotti era o herói autêntico, não o índio idílico de José de Alencar em Iracema, reflexo do bom sovagem de Rousseau. Surgirão em 2022 jovens como Oswald, Mário, Menotti, Guilherme, Sérgio Millier, Plínio Salgado, mais Brecherê, Vila Lobos, Di Cavalcante, Anitta e Tarsila, prontos para sacudir os brasileiros. Depois do germe encontido nessas obras, recorra-se ainda uma vez a Menotti para a descrição do nascimento da Semana de Arte Moderna. Os Bandeirantes têm uma data marcando oficialmente seu ponto de partida, 9 de janeiro de 1921. Essa data de nascimento do modernismo brasileiro tem até um documento, o Manifesto do Trianon. Foi nesse dia que se ofereceu um banquete a Menotti que havia escrito as máscaras. Os amigos haviam encarregado Brecheret de esculpir a máscara de Menotti. Seria entregue durante o almoço com o discurso de Oswald e esse lançou um grito de renovação. Menotti agradeceu de improviso, mas depois elaborou um artigo publicado no Correio Paulistano em que ele propunha a. o rompimento com o passado, ou seja, a repulsa às concepções românticas, parnasianas e realistas. b. a independência mental brasileira através do abandono das sugestões europeias mormente lusitanas e gaulesas. c. Uma nova técnica para a representação da vida de que os processos antigos e conhecidos não apreendem mais os problemas contemporâneos. d. Outra expressão verbal para a criação literária que não seja mais mera transcrição naturalista, mas recriação artística, transposição para o plano da arte de uma realidade vital. E, por fim, reação ao status quo, quer dizer, combate a favor dos postulados que apresentavam como objetivo dessa desejada reforma. O resultado, um ano depois, meses em que a efervescência entusiástica do grupo original produziu um material até hoje instigante, foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Deu-se no imponente e suntuoso teatro municipal o que Menotti chamou de A Revolução Sem Sangue. Sobre a programação de 11 a 17 de fevereiro de 1922, existe abundante material de consulta. Interessa, para terminar, mencionar as críticas recebidas posteriormente. Menotti as considera a reação dos vencidos. Foi então que a Folha da Noite, tomando-me por algo, diz Menotti, abriu fogo contra a semana. Arranjaram um poeta mineiro fixado em São Paulo, Moacir Chagas, como testa de ferro de uma campanha meticulosamente organizada. Todos os dias as primeiras páginas estampavam impropérios que não se limitavam à literatura, mas atingiam de forma subrepetícia a intimidade e a família de Menotti. Aos poucos, os estilhaços das bombas iam atingir Guilherme de Almeida, Plínio Salgado, Mota Filho, respingando algumas fagulhas dessas explosões em Mário, Oswald, Graça Aranha e seus companheiros cariocas. A crítica destrutiva Companheira dos Invejosos também partiu do interior da própria Academia Paulista de Letras. João Fernando Almeida Prado, mais conhecido como Ian de Almeida Prado, escreveu um livro, A Grande Semana de Arte Moderna, exclusivamente para tecer opróbrios contra a dupla Mário e Oswald. Caricaturou-os, traçou o perfil crudelíssimo de ambos. Menotti, com diplomática e elegância, o contestou. E assim continua a Semana de Arte Moderna de 1922 a suscitar comentários. Eu concluo com a tirada de Manuel Bandeira quando lhe indagaram se a semana tiver alguma relevância. Isso, décadas atrás. Ele respondeu, renovem a pergunta em 2022. E nós estamos aqui falando da Semana de 22. Cem anos depois, ela existiu, ela existe. Por certo, continuará a existir até 2.122 e pelos séculos que se seguirem se a humanidade deixar que a Terra sobreviva. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço ao professor José Renato Nalini, nosso querido presidente da Academia Paulista de Letras por esta conferência memorável, falando justamente sobre essa questão da Gênese da Semana de 22. e junto para a Academia Paulista de Letras. Professor José Renato Nalini, nossos agradecimentos, muito obrigado pela sua conferência, pela sua participação. Consultes, professor Celso Fiorillo, tem alguma... Muito bem. Então, vamos. Nós podemos seguir, nós podemos dar continuidade, portanto, ao nosso congresso e a palestra de agora, portanto, é do nosso grande organizador, realizador deste congresso, realizador deste congresso, responsável, portanto, academicamente pela construção deste nosso congresso, que todos estão assistindo. Eu falo, portanto, do meu professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, que é uma satisfação tê-lo aqui conosco, que vai tratar sobre o tema os bens culturais como bens ambientais e a sua tutela jurídica na ordem econômica do capitalismo. O professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo é chanceler da Academia de Direitos Humanos, é professor e pesquisador do programa de doutorado e mestrado em Direito da Uni9, Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo, é advogado militante há mais de 30 anos, eu só vou ficar no há mais de 30 anos para não entregar a idade, há mais de 30 anos, é o primeiro, é uma alegria que é o primeiro professor livre docente em Direito Ambiental do Brasil, advogado, portanto, militante, como falei, notadamente nesta área de Direito Ambiental e Empresarial, tem uma obra clássica Direito Ambiental, que é Curso de Direito Ambiental Brasileiro pela editora Saraiva, uma obra atualizadíssima, sempre muito atual, e eu costumo sempre dizer aos meus alunos que estudam Direito Ambiental, se não leram a obra do professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, Curso de Direito Ambiental Brasileiro, pode dizer que não estudaram Direito Ambiental. Tamanha a relevância da obra do querido mestre, que foi, como já mencionei anteriormente, foi meu professor, foi meu professor no curso de mestrado da Universidade Metropolitana de Santos, a nossa querida Unís, uma satisfação. Professor Nalini, um dos créditos mais concorridos do mestrado era exatamente do professor Celso Fiorillo, que esgotavam rapidamente, rapidamente, e, inclusive, tinha gente em fila de espera. lembro como se fosse hoje, que eu cheguei a cursar dois créditos simultaneamente do professor Fiorillo, um era às sextas-feiras à noite e o outro era justamente no sábado pela manhã. Nós dormíamos, na verdade, em Santos para justamente no sábado já estarmos lá e o professor Fiorillo sempre com a sua maestria, com a sua alegria de sempre, sempre com o seu conhecimento muito profundo, nos trazia, portanto, aqui o direito, nos trazia sempre o direito ambiental da melhor forma possível, a forma mais crítica, a forma mais atual possível. Esses comentários aqui, na verdade, é por conta da alegria e da satisfação do professor Fiorillo de ter sido seu aluno e continuar sendo sempre seu aluno e admirador. professor Fiorillo tem a palavra para a sua conferência. Muito obrigado. Antes de mais nada, meu queridíssimo professor Naline, querido doutor Amanda, dizer que o importante na vida é ter amigos como o Zakini, uma pessoa que, além de brilhante pelo próprio sobrenome, eu sempre digo para o professor Naline que esse pessoal que fica ali do lado do direito do mar Mediterrâneo conhece absolutamente tudo sobre a arte, a habilidade da mercancia. Então, eu sempre colei o professor Zakimi, que é um amigo querido e, portanto, tudo o que ele disse respeito à amizade que nós temos de muitos e muitos anos. Ele, sim, é uma pessoa sempre vinculada a sistemas destinados a gerenciar a possibilidade que todos nós temos de acesso ao estudo do direito. portanto, professor Zakimi, muito obrigado, meu sempre conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, meu representante, me sinto representado pelo conselheiro Alexandre Zakimi na OAB e, uma vez mais, dizer que a possibilidade, isso é mérito do Zakimi, desses 100 anos de encontro, nós tivemos essas palestras magníficas, que a juventude está vendo e ouvindo pela primeira vez o ministro Barroso, o desembargador Nalini, trazendo tudo aquilo que diz respeito ao nosso patrimônio cultural, à nossa história, e, portanto, dizer que nós poderíamos ter realizado esse congresso, doutora Amanda, com várias outras entidades, mas eu fui atrás da Kimi, falei, onde você estiver, é lá que nós vamos realizar, portanto, dizer que algumas pessoas ficaram espantadas, mas um congresso dessa grandeza, com esses nomes, poderia ter sido realizado pelo Conselho Federal da OAB, pelos órgãos nacionais, pelo Conselho Estadual, eu falei, não, ela vai ser realizada onde o Zakimi estiver, portanto, agradecer o Zakimi, agradecer ao filho dele, torcedor da portuguesa, dizer que estamos firmes aí rumo à primeira divisão, dizer para que ele tenha esperança, porque, afinal de contas, o Zakimi é um dos temas que eu vou falar, quando a gente fala do meio ambiente digital e, portanto, do meio ambiente cultural, um tema ligado ao outro, eu vou falar do que significa cultura para esta geração, que é realmente a geração que dá oportunidade e que todos nós podemos ter de fazer esse contato aí, poder ter um evento mais de 800 pessoas é algo inimaginável, não é, Zakimi? A gente fez vários eventos nunca na vida e a gente conseguiria colocar num plenário ao vivo, né, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, o que dirá mais de 800 pessoas, portanto, é dizer a todos que onde o Zakimi estiver, lá eu estarei, né, e esse é o primeiro de vários eventos aí que nós vamos organizar pela oportunidade, que essa oportunidade para que os jovens, para que, enfim, todas as gerações possam ter acesso a diferentes temas. E fiz até muito bem no sentido de estabelecer essas duas aulas magnas do ministro Barroso e do professor Nadine, porque elas, na verdade, Amanda, elas já dão a oportunidade de fazer um pouco do conteúdo daquilo que eu pretendo desenvolver, centrar, que é basicamente uma conversa com a que eles estão nos assistindo a respeito da relação jurídica que envolve exatamente a conclusão da cultura. A cultura é sempre tida como algo sofisticado, vocês viram com pormenores, com detalhes, o relato do professor Nadine, mas, a rigor, dentre os vários temas importantíssimos, interessantíssimos, que a nossa Constituição de 88 estabeleceu, foi exatamente o de conceituar a cultura. E, portanto, quando a gente fala para as outras áreas do conhecimento, com certeza, absoluto, se eu dissesse isso na Academia Paulista de Letras, eu seria apedrejado, fala, como é que você comete essa ousadia? Mas a nossa Constituição conceitua, porque, de fato, é um tema vastíssimo, a gente pode achar diferentes concepções, diferentes visões, autores mais variados que falam a respeito do que significa a cultura e a própria ideia do que é o patrimônio cultural, mas o fato é que a nossa Carta Democrática de 88 não só estabeleceu no direito positivo um conceito do que significa a ideia de patrimônio cultural, que é um pouquinho que eu vou falar, Zaquim, a ideia indicada explicitamente no artigo 216 da nossa Constituição Federal, como pela oportunidade de estabelecer que a rigor o que significa o patrimônio cultural é nada mais, nada menos do que uma conjunção de todos estes povos que fizeram e fazem a grandeza do país, portanto, quando falo de cultura, vocês veem pelo sobrenome que aqui está Amorim, Zaquim, Inaline, Fioril e de todos os outros presentes, a verdadeira grandeza da República Federativa no Brasil está exatamente nessa conjugação de diferentes povos e, portanto, diferentes visões de mundo a respeito do que deve ser a nossa convivência. Então, o meu aspecto central é exatamente apontar em que medida o conceito de cultura, a partir de 1988 passa a ter uma definição estabelecida na Constituição Federal, primeiro ponto, e o segundo ponto no sentido de indicar em que medida um conceito estabelecido na Constituição Federal veio a ser abraçado pelo próprio Supremo Tribunal Federal como um dos quatro conceitos do que significa direito ambiental. e aí o Zaquim já me ouviu falar várias vezes a respeito disso, mas para as pessoas que não são da relação do ramo se surpreendem, porque grande parte das pessoas ainda acham que a ideia de meio ambiente está distrita, aquela ideia de flora, fauna, de clima, enfim, um pouco um conceito cupi e cola da visão europeia. E, claro, ainda que um dos conceitos de meio ambiente esteja distrito à ideia dos recursos naturais, a nossa doutrina e o nosso Supremo Tribunal Federal não só abraçou a ideia de que a ideia do chamado meio ambiente cultural é uma das noções reconhecidas como uma noção de direito ambiental, como estabeleceu que o uso da cultura em proveito do lucro e aqui, Zaquim, eu falo um tema que toda a juventude conhece, porque toda a juventude joga os jogos digitais, muita gente, professor Nalino, pode não saber quem é o Mário de Andrade, mas o Mário Bross todo mundo conhece, isso ele é seguro, isso eu garanto, se for para concorrer entre o Mário Bross e o Mário de Andrade, pobre Mário de Andrade, não tem a menor chance, e portanto uma indústria, a Nintendo, que é uma potência, exemplo das grandes potências que existem no mundo todo, aliás, aqui, uma das potências que se retirou da Rússia fazendo parte então desse boicote, e portanto as multinacionais estão colocando fundo a faca no Putin, porque a juventude vai começar a reclamar, sem iPhone, sem Nintendo, sem McDonald's, que civilização é essa? E portanto nós estamos falando de um tema absolutamente atual que tem clara ligação com a ideia do que significa cultura e patrimônio cultural. Então, feito esse brevíssimo prefácio aí, o ponto de partida que é importante conversar com todos é que a própria palavra patrimônio que vem do latim, que vem de pátria, que vem de pai, que vem de mônio que é recebido, a própria ideia de patrimônio cultural está ligada a uma ideia que todos nós sabemos, acabamos sabendo, acabamos conhecendo, porque ela está muito ligada a todos nós, que a ideia de patrimônio é um termo que está historicamente ligado ao conceito de herança, a famosa ideia daquilo que vem de pai para filho. Portanto, a palavra patrimônio estaria relacionada àquilo que se transmite por hereditariedade e, portanto, não só aquela ideia de hereditariedade de patrimônio genético, que é um outro tema abraçado pelo direito ambiental, a ideia de patrimônio genético, mas uma ideia que, ao estar associada à cultura, a palavra patrimônio pode ser explicada como aquela que vincula tudo aquilo que se transmite em face de atos, em efeitos, em modos de cultivar, em modos de ser. Então, a gente poderia, desde logo, fazer um preenchimento do conteúdo. Já, vou para o tema de direito positivo, quero fazer uma mini palestra associada ao direito positivo, mas lembrando que, no âmbito das atividades da pessoa humana, isso é importante para a gente conversar, o patrimônio cultural está ligado, fundamentalmente, então, a essa noção de hereditariedade, processo de formação e desenvolvimento das atividades da pessoa humana. Vejam, portanto, que a ideia, a ideia de cultura, do seu ponto de vista até do seu conteúdo, está muito distante daquela ideia que a gente tem que falar que a pessoa é muito culta, que sabe diferentes situações sofisticadas, associadas a critérios de grande conhecimento científico, muito pelo contrário. A ideia de cultura, que foi a ideia abraçada pelo artigo 216, está exatamente associada aos modos de criar, de fazer e de viver de uma dada população. Vejam, portanto, que você não precisa ser nenhuma pessoa sofisticada para ter cultura, ao contrário. Adianto, desde logo, que como modo de criar, fazer, viver, como forma de expressão, como atividade que se desenvolve no seio da comunidade, hoje, o grande programa cultural que existe na TV, meu caro Zaquim, é o BBB, que já está na sua edição 50, 51, 52. As pessoas se espantam, por isso na linha, que a TV Cultura tem um traço, tem traço, você vai sempre ter. O que não tem traço são esses programas que atingem o centro do que significa toda a população. e, portanto, os grandes maestros, a música clássica, isso está muito distante do que significa o extraordinário sucesso do sertanejo universitário ou do sertanejo em geral. E, portanto, figuras como a falecida, que era uma grande pessoa falecida, Marília Mendonça e outras, têm uma expressão, o seu ponto de vista de estar ligada aos interesses da população, infinitamente maior do que muitos clássicos que algumas pessoas aí dizem isto é ser culto, quando isto é também ser culto, Zaquim, como nós vamos ver. Então, só o ponto de vista do que significa o direito constitucional e isso que é muito interessante para a gente conversar, a grande maioria de quem nos ouve, Zaquim, que é uma, que é uma geração de jovens, é apontar que a nossa Constituição Federal, por ser uma Constituição Democrática, em primeiro lugar, inova ao estabelecer que a ideia de cultura está vinculada exatamente às manifestações dos povos que organizaram a República Federativa do Brasil. Então, vejam vocês, vejam, Amanda, que quando o artigo 215, o artigo 1º, diz que o Estado protegerá manifestações das culturas populares, das culturas indígenas e das culturas afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, o conceito do que é cultura para o direito constitucional brasileiro está associado à ideia do que é o processo civilizatório do país. Daí, portanto, Amanda, que eu combinei e organizei com o Zakimi um congresso que vocês vão ver no sábado, que vocês vão ver aqui representantes que falam sobre a cultura dos indígenas, pessoas que vão falar sobre a cultura dos afro-brasileiros, pessoas que vão falar sobre todos aqueles que participaram da organização da República Federativa do Brasil, desde a pré-história até os dias de hoje. Daí, portanto, um reflexo de que, cem anos depois, como lembrou o desembargador Nalini, é claro que a cultura teve uma profunda modificação no sentido de ser bem ampliada e bem sofisticante do seu ponto de vista daquilo que o ministro Barroso apontou, um instrumento de tecnologia para propalar diferentes ideias e diferentes pontos a respeito do que significa viver. Então, vejam que há um conceito de cultura que, desde logo, associa a cultura à história do Brasil. Portanto, entender o que é a cultura brasileira é pegar, que eu recomendo o livro do professor Boris Falso da USP, pegar toda a história do Brasil, desde o João Ramalho, o professor Nalini, até o Bispo Macedo. Isso tudo é cultura brasileira. A gente tem que pegar todos os momentos, todas as situações, todos aqueles que contribuem para uma percepção do que significam os modos de viver no país. Vejam, portanto, que essa ideia do que é cultura, como associada ao processo civilizatório nacional, é uma ideia que, desde logo, passa a ter para o par da Constituição Federal uma nova visão, nova visão de que o Estado se apropria do que é cultura, como era na época da ditadura Vargas, como era na época do decreto, que é um decreto que ainda muitos usam e usam de forma inconstitucional, Zaquim, que é o decreto lei 25, que organiza a proteção do patrimônio histórico artístico nacional, que é estruturalmente inconstitucional, porque ele aponta uma perspectiva de um Estado totalitário que se apropria da cultura. Não, a nossa carta, que é a carta em vigor, aponta uma ideia fundamental, no sentido que a razão de ser do nosso Estado democrático de direito, é garantir a qualquer brasileiro ou estrangeiro residente do país aquilo que a nossa Constituição chama de pleno exercício dos direitos culturais, e, portanto, ter acesso ao pleno exercício dos direitos culturais, diz respeito a acesso a uma possibilidade que vem num segundo momento de forma didática indicada no artigo 216 da nossa Constituição Federal. Então, superada essa primeira etapa, o que eu quero transmitir a todos que estão aqui participando do nosso evento. Que o artigo 216, exatamente um artigo destinado a situar no plano do direito positivo e, portanto, dos deveres, dos direitos, das obrigações e das sanções, é que vai estabelecer o que é o patrimônio cultural brasileiro, conceituando o patrimônio cultural brasileiro. E aí vejam, portanto, que a carta constitucional de 38 traz uma definição jurídica, normativa e superior do que significa o patrimônio cultural brasileiro. E, portanto, quando o artigo 216 constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, ponto um, tomados individualmente em conjunto, ponto dois, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, e aí os incisos primeiro até o quinto dão exemplos do que a Constituição Federal entendeu por bem colocar na nossa lei maior, nós temos aqui uma definição importantíssima do ponto de vista do que não só é patrimônio cultural, mas em que medida ele é protegido e protegido dentro de um sistema econômico que é o sistema econômico capitalista, que foi definido, então, no artigo 170 da nossa Constituição Federal e no artigo 1º, 4º, da nossa lei maior. Então, note que desde logo num primeiro momento, o que diz o artigo 216? Que patrimônio cultural é um bem e, portanto, quando ela aponta a ideia de que patrimônio cultural é um bem, ela não está se reportando a um bem na forma que nós nos habituamos nos estudos da graduação. Eu quero crer, Zakimi, que ainda hoje professores de civil repassam isso na faculdade. Eu vejo pelo meu filho que o Nalini conhece, o João, que está no terceiro ano da faculdade de Direito. Às vezes, eu vejo lá o que ele me traz das discussões de Direito Civil. Os livros ainda continuam a ensinar que existem dois tipos de bem, livros de civil. os bens públicos e os bens particulares. Portanto, há uma ideia que já existia no Código de 16, no artigo 65, que tratava dos bens públicos e tratava dos chamados bens particulares. e a reprodução copia e cola do que foi do artigo 65 do Código Civil para o atual Código de 2002, que diz então que são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Diz o Código Civil, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Olha, vejam, portanto, e é exatamente isso que eu quero deixar no ar para os jovens pensarem, para os jovens debaterem, que o próprio conceito de bem está associado a um conceito que não é o conceito dos artigos 216 e 217 da Constituição Federal, porque as formas de expressão, as formas de criar, as formas de fazer, as formas de viver, a maneira em que as pessoas se manifestam não pode ser apropriada por ninguém. e, portanto, o que eu estou comentando aqui é que a opção da Constituição Federal não foi de estabelecer os bens como bens apropriados, mas sim bens que podem ser usados, objeto de gestão. E aí, claro, dentro dessa possibilidade do objeto de gestão é que eles vão ser compreendidos do seu ponto de vista dos deveres, dos direitos, das obrigações e das sanções. Vejam, portanto, que aqui o que a nossa Constituição Federal fez foi destacar que o patrimônio cultural tem como seu valor central a existência de um bem, tanto sobre seu aspecto material ou imaterial, mas destacando que o mais importante aspecto a revelar o que é um bem cultural não é seu aspecto corpóreo, mas incorpóreos aqui, é aquilo que diz a Constituição Federal que aponta o seu aspecto imaterial. portanto, se a gente pegar aqui uma caneta, qualquer BIC, não tem valor algum. Agora, se a gente demonstrar que essa caneta BIC foi usada para se estabelecer um tratado ou então fazendo de conta que a rigor na verdade tendo em vista uma recente pesquisa, a lei Áurea foi assinada com uma caneta BIC que já havia naquela época, obviamente que essa caneta passa a ter um valor não pelo que ela vale, mas pelo valor de material e, portanto, ela não poderia nem estar em minhas mãos, pode ser até produto de algo, a Polícia Federal já viria aqui e já me prenderia, teria que estar no museu. Então, verifiquem que o critério que estabelece o que é um bem cultural é um critério pericial. Daí um exemplo, Amanda, que eu sempre uso, se você mostrar para alguém um vaso de barro, aqueles vasinhos de barro que a gente vê às vezes encostado em qualquer casa, no fundo de qualquer quintal, a gente vai falar que isso é uma coisa vagabunda. Agora, se vier um perito e afirmar que trata-se de um vaso de barro que é de uma cerâmica marajoara no Brasil ou de um vaso de barro que diz respeito ao início da civilização grega ou civilização romana, aquele vasinho de barro, o professor Uzaquim, passa a valer 10, 20, 30 milhões de dólares. E tudo aquilo que passa a valer 10, 20, 30 milhões de dólares, de feio, fica lindo, já fica bonito. É como o jogador de futebol, jogador da segunda divisão é um coitado. Agora, se é um jogador que joga lá na Europa, mas pensando bem, ele não é tão feio. Pensando bem, até que ele é um tipo exótico, ele é um tipo bonitinho. Então, vejam que aqueles que acham que dinheiro não é tudo na vida não conhecem o que é a ordem jurídica e econômica do capitalismo. E, portanto, a razão de ser da força dos bens culturais está exatamente associada quanto eles valem. E o que significa dizer, no sistema de economia capitalista, onde todas as relações jurídicas pressupõem, na forma do que diz o artigo 1º, 4º, 170, seguinte, a valoração que é dada em determinado patamar, é que vai configurar exatamente uma série de deveres e direitos que visam assegurar estes valores como valores que, exatamente por sua força, por sua importância para a própria história brasileira, que vão ter uma contrapartida econômica. Então, vejam que o aspecto central do que significa o bem cultural, o que é o bem cultural, o que é o patrimônio cultural, insisto, está na sua característica imaterial. São os famosos bens que ficam nos museus. Aliás, os museus, as pessoas que gostam de museus, o ministro Barroso falava da possibilidade de a gente ver hoje pelo computador e é verdade, Amanda, os principais museus do mundo, os principais museus é produto de crime, é tudo roubado dos outros países, as pessoas roubam, os europeus roubaram, roubaram de todos os países que eles colonizaram e põe lá para o anglo-saxão, para o branco, e lá ver. O professor Zakimi, que está muito bem de vida, todo ano está na Europa, com máscara ou sem máscara, está cansado de ver uma parte do Parthenon lá no British Museum. Imagina um pedaço de marfim arrancado da época do Pérecres e que lá é exposto para deleite de todos que ali estão. Isso tudo é crime, isso tudo não pertence às pessoas. Aliás, há um movimento mundial patrocinado pelo Unesco, que participa do nosso encontro, exatamente no sentido de que todos esses bens que foram roubados, principalmente pelos europeus, sejam remetidos de volta para seus países de origem. E, portanto, o que eu estou comentando aqui, volto a dizer, o valor desses bens não está de per si no valor corporal do bem, mas no seu aspecto material, que eles representam. E, portanto, o artigo 216 estabelece exatamente essa concepção, deixando claro que eles podem ser tanto individuais como métodos individuais. E aqui, Amanda, professor Zaquino, o que eu quero destacar para os que nos assistem? Que o que vai revelar se um bem é cultural ou não, diz a Constituição, ele tem que ser portador de uma referência. Veja, portanto, que quem vai estabelecer que determinado bem é uma referência, a identidade, a ação ou a memória de um grupo formador da sociedade brasileira, e já está aqui entre nós o professor Luiz Mota, meu cordial boa noite, vai falar depois de mim, é exatamente a circunstância do artigo 216 que diz, então, para que um bem seja um bem cultural, ele tem que estar dentre as hipóteses que vêm apontadas no artigo 216. E nesse momento que a gente nota as opções feitas pela Constituição, pela nossa Constituição Federal, ao dar, então, exemplos do que são bens culturais. E quais são os bens culturais? O primeiro deles, todo e qualquer forma de expressão é um bem cultural. Vejo, portanto, que é um espectro gigantesco de atuação do que possa ser a forma de expressão. Porque aqui a gente tem que fazer uma interpretação sistemática. Que forma de expressão usar aqui? Inclusive, formas de expressões atentatórias à dignidade da pessoa humana seriam bens culturais? Quer dizer, todo o debate que o próprio Supremo Tribunal Federal, os tribunais fazem todo dia, toda hora. mas vai além. Modos de criar, modos de fazer, modos de viver, criações científicas, obras, objetos, documentos, edificações, enfim, são vários os exemplos dados no plano do direito constitucional para estabelecer o que significa, então, o chamado bem cultural. E, portanto, quando o parágrafo terceiro do artigo 216 diz que a lei estabelecerá incentivo para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais, ela já desde logo aponta que quando nós falamos desses bens ambientais, como indica no parágrafo segundo, que cabe à administração pública na forma da lei a gestão da documentação governamental e providência para franquear a sua consulta. Notem, portanto, que ao utilizar a palavra gestão, o Instituto Federal afasta a palavra propriedade. ela tem uma visão muito clara no sentido de que o patrimônio cultural brasileiro, ela, inclusive, deixa claro isso de maneira didática, quando, inclusive, no inciso terceiro do parágrafo terceiro da Constituição Federal do artigo 215, ela diz que compete ao poder público a formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura, ou seja, a palavra gestão, professor Zaquini, é a palavra que se consagrou para a tutela desses bens no sentido de deixar muito claro. Os bens culturais não têm dono, que não significa dizer que eles não serão objeto de gestão de lucro e da ordem econômica e a ordem econômica do capitalismo. Mas o que eu estou insistindo bastante? Não existe mais aquela história dele ser um bem de propriedade do Estado. Isso está superado. O Estado democrático de direito não comporta essa ideia. E exatamente por não comportar essa ideia e caminhando já para o final da minha intervenção, é que a Constituição Federal, ao estabelecer instrumentos destinados à gestão destes bens chamados bens culturais, que o Parque Primeiro aponta que o poder público, veja a diferença, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro através de alguns instrumentos que a Constituição Federal cria com o advento da democracia. E aí, então, ela cita que instrumentos são esses? Inventário, registro, vigilância e os famosos instrumentos do tombamento e desapropriação. E aqui, o que temos de novidade? que ao estabelecer que no Estado Democrático de Direito, em primeiro lugar, poder público não é proprietário do bem cultural. Em segundo lugar, o bem cultural se faz em uma gestão com a colaboração da comunidade. Em terceiro lugar, que a gestão desses bens da economia capitalista são protegidos através de alguns instrumentos, a Constituição Federal deixa clara que o inventário, o tombamento e a desapropriação são formas de acautelamento e preservação dos bens culturais. Aqui, portanto, Amanda, veja que acautelar e preservar são dois dos institutos mais caros aos princípios gerais do direito ambiental constitucional. Até porque o direito ambiental constitucional tem sua gênese na prevenção, na precaução. E aqui, o que a Constituição Federal didaticamente aponta também no que diz respeito aos bens culturais, e daí, professor Zaquini, nenhuma dúvida que os bens culturais também têm natureza jurídica de bem ambiental, quando se transportam as ideias dos princípios do artigo 225, agora de forma explícita, para o que está indicado no parágrafo primeiro do artigo 216. Repetindo, portanto, a nossa Constituição Federal inovou no sentido de se estabelecer uma gestão preventiva dos bens ambientais, o que, insisto, significa inviabilizá-los na ordem econômica do capitalismo, trazendo aquilo que ela, a Constituição Federal, chama de formas de acautelamento e formas de preservação. Portanto, o tombamento não se destina mais a inviabilizar o imóvel, Zaquini, a inviabilizar o imóvel inclusive para os proprietários, aquela situação que a pessoa não pode construir, não pode elaborar. Não! Ela pode, desde que seja uma construção adaptada a critérios preventivos que são perfeitamente delineados em nossa Constituição através dos estudos prévios de impacto ambiental e das regras de licenciamento. Vejam, portanto, que da mesma forma que a nossa Constituição instituiu regras preventivas através do licenciamento no sentido de viabilizar o uso de bens ambientais, recursos naturais, em proveito da economia, mas voltado aos interesses da população e do próprio Estado, o mesmo raciocínio é transportado aqui para a nossa Constituição Federal. Que, inclusive, dentro desta perspectiva, deixa claro que esta ideia do que significa bem cultural e patrimônio cultural, do ponto de vista da perspectiva dos artigos 215 e 216, tem proteção não só preventiva, mas repressiva, Amanda, quando o 4º diz que dano e ameaça ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Ora, que lei é essa? É a Lei 6938 de 81 e no plano criminal, professor Zakini, é a nossa conhecida Lei 9605, a chamada Lei Criminal Ambiental, chamada Lei Penal Ambiental, que, dentre seus vários dispositivos de proteção e de tutela, deixou explicitado de uma maneira muito clara e didática, nos artigos 62 e seguintes, artigos 63, artigos 64, enfim, vários dispositivos apontados aqui, chamados crimes contra o patrimônio cultural. E aí, como exemplo, Amanda, o famoso crime de pichação, que se discute até hoje, mas você está pichando, deteriorando, fazendo uma obra de arte, o perito que vai tentar convencer o juiz. Quando é seu cliente, ele não é pichador Zakini, ele é um artista. E quando ele faz parte do Ministério Público, ele é um perigoso pichador que está conspurcando. Esse nome é o nome, está aqui o professor Luiz de Portugal, é uma linguagem bem assim, restrita da língua, conspurcar, no sentido de ferir, de deteriorar, o que significa o bem. Vejam, portanto, que pichar grafitaram por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano, é crime ambiental. E crime ambiental em que sentido? No sentido de ser um crime definido na lei penal ambiental. E, portanto, o que eu estou demonstrando aqui é que, tanto no âmbito do sistema constitucional como em seus aspectos infraconstitucionais, a nossa Constituição inovou ao trazer aqui para todos nós uma percepção do que significa a tutela jurídica dos bens culturais como sendo ambientais e, portanto, como sendo bens protegidos através de um raciocínio preventivo e repressivo que se aplica não só ao patrimônio cultural, mas a toda e qualquer matéria ambiental. E, concluindo, professor Zaquim, o que eu vou lembrar? Que essa perspectiva, essa visão, vem sendo, inclusive, abraçada pelo nosso Supremo Tribunal Federal. em primeiro lugar, um caso que é um leading case do direito ambiental, importantíssimo, famosíssimo, que é a ação direta de inconstitucionalidade 3540. Esta ação, Amanda Oé vai lembrar, é uma ação em que o Supremo Tribunal Federal estabelece dois parâmetros importantíssimos de repercussão teórica e prática. O primeiro deles, quando, então, o Supremo Tribunal Federal estabelece que a atividade econômica, inclusive, nela incluída a gestão de bens culturais, não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. Daí, portanto, um princípio básico que a gente estuda em direito empresarial ambiental é que, de fato, se por um lado a livre iniciativa é permitida no sistema constitucional, é uma livre iniciativa condicionada a uma série de aspectos impostos pelo nosso sistema constitucional. Então, não tem essa livre iniciativa para fazer o que bem entende. É uma livre iniciativa que pode articular seus empreendimentos destinados ao lucro desde que respeitando os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. E o segundo ponto, o Zaquim já me ouviu várias vezes falar sobre esse tema, é quando, então, esta mesma DI 3540 esclarece qual é para o Supremo Tribunal Federal o seu conceito do que significa meio ambiente. E aí, na linha do que, nessa meia hora estou conversando com vocês, o Supremo, então, ratifica a ideia de que a defesa do meio ambiente se traduz num conceito amplo e abrangente das noções, veja, no plural, de meio ambiente natural, de meio ambiente artificial, de meio ambiente laboral e de meio ambiente cultural. Portanto, expressão incorporada pela DI 3540, pelo Supremo Tribunal Federal, para deixar uma vez absolutamente claro que a ideia de meio ambiente não se reduz aos recursos naturais. Nosso sistema constitucional é bem mais amplo, bem mais sofisticado e sucessivo, às vezes, interpretado pelo nosso poder judiciário. São dezenas de acordos do desembargador Nalini, quando ele atuava no TJ nessa matéria, apontando essa diversidade interpretativa, sempre com uma visão infinitamente maior do que qualquer visão realizada por qualquer outro país do ponto de vista da nossa perspectiva. E o último ponto, que é um ponto particularmente interessante, de respeito a uma recentíssima decisão do nosso colega, do professor Nalini, e meu na Uninópolis, do professor Paulo Moura, ao julgar o caso do João Gilberto. O famoso caso do João Gilberto, havia uma briga entre a produtora de discos e a família dele. Quando, então, diz o ministro e foi o voto vencedor a zero, ninguém se opôs ao voto, quando, então, diz o ministro. A obra musical de João Gilberto, porque vinculada à identidade e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, como exigido pelo dispositivo constitucional em comento, constitui inequivocamente verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. Constitui, portanto, um direito coletivo. Continua o ministro do STJ. Não por outro motivo, o mencionado artigo 216 da Constituição Federal determina, em seu parágrafo primeiro, que o poder público com a colaboração da comunidade deve promover e proteger o patrimônio cultural, não apenas por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, mas também através de outras formas de acautelamento. E aí, por pura bondade dele, ele traz à colação a citação de uma passagem de um dos meus livros, que é um livro sobre tutela jurídica e patrimônio cultural. Quando, então, eu aponto, e esse apontamento vem incorporado ao acordo, que, ao estabelecer como dever do poder público com a colaboração da comunidade preservar o patrimônio cultural, a Constituição Federal ratifica a natureza jurídica do bem cultural e faz de sua natureza jurídica de bem ambiental. Por conta, esse bem é condicionalmente um bem de uso comum de todos e não um bem pertencente ao poder público, tratando-se, pois, de bem objeto de gestão, um domínio preenchido pelos elementos de fruição, uso e gozo do bem objeto do direito, sem comprometimento de sua integridade, para que outros titulares, inclusive os das gerações vindouras, possam também exercer com plenitude o mesmo direito. E, portanto, professor Zaquim, compõe essas palavras e, trazendo a citação do voto que depois é aprofundado de forma brilhante ao Recurso Especial 1727950, feito como origem do Rio de Janeiro, do STJ, é que eu concluo as minhas observações no sentido de trazer uma mensagem de que a juventude tem que saber valorizar os bens culturais independentemente da perspectiva e da visão que tem a respeito do tema. A nossa Constituição, ao consagrar as várias formas de cultura, evidentemente, diria eu, e na linha das palestras anteriores, principalmente consagrando a cultura da convergência, que passa por diversos veículos, que é moldado de diferentes formas, mas, enfim, no sentido de se viabilizar a gestão de bens culturais em proveito daquele que é o valor mais relevante do sistema constitucional. Um valor que, durante anos, nas suas aulas de ética, o desembargador na linha apontava e perseguia, e que é o valor que nos interessa, este sim, acima de tudo e de todos, que é o valor indicado no artigo primeiro e terceiro da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana, portanto, que é objeto, é um parâmetro interpretativo no sentido de estabelecer qual é o balizamento destinado à gestão dos bens culturais como bens ambientais na ordem econômica do capitalismo. Então, professor Uzaquim, muito obrigado, devolvo a palavra para que possa ser desenvolvida a próxima palestra. Obrigado. Muito obrigado, professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, como sempre, uma conferência maravilhosa. Eu sei que sou suspeito para falar, mas sempre os nossos aplausos, as nossas considerações pela brilhante conferência proferida aqui nesse nosso congresso. E agora, se me permite já dar continuidade exatamente à nossa próxima apresentação, à última apresentação da noite, lembrando aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, daqui a pouquinho eu já coloco aí no chat do YouTube o link, o link do formulário de presença, o link do formulário de presença desse nosso primeiro dia de congresso. Daqui a pouquinho coloco lá o link do formulário, mais um pouquinho só. Agora, para a nossa última conferência da noite, com o professor que está aqui conosco, já que nos brinda aí com a sua presença, uma grande alegria para nós recebemos o professor Luiz Mota Figueira, que está, portanto, todos sabem, está lá em Portugal e se algum de nós, professor Fiorillo, Amanda, se algum de nós reclama que nós já estamos aqui no Brasil às 8h40, em Portugal são aí, onde o professor Luiz Mota são três horas, três horas a mais, não é isso? Exato. São três horas a mais, então, o que é que é oito, acho que já são onze. Vinte e treze e trinta. Então, muito bem, muito bem. Professor Luiz Mota Figueira, que nos vai brindar aqui com a nossa última conferência desta noite, discorrendo sobre as artes no modernismo, os artistas e as viagens das formas, o professor Luiz Mota Figueira, me permita aqui fazer a leitura do seu currículo, é diretor do curso de licenciatura em gestão turística e cultural, bem como do curso de mestrado em desenvolvimento de produtos de turismo cultural da Escola Superior de Gestão de Tomar, o Instituto Politécnico de Tomar Portugal, inclusive, o Instituto Politécnico de Tomar em Portugal é um dos promotores, portanto, desse nosso congresso, está promovendo esse nosso congresso aqui no Brasil. Professor Luiz Mota Figueira também é professor coordenador responsável pela área de patrimônio cultural e coordenador da pós-graduação do Instituto Politécnico de Tomar em gestão autárquica de recursos turísticos culturais aí em Tomar, Portugal. Professor Luiz Mota, eu teço licença para, de modo singelo, comimentar aqui o seu currículo, passaria, passaria, portanto, aqui mais de meia hora fazendo a leitura, se tivesse que fazer a leitura por completo, mas me permita, nestas palavras, portanto, aqui apresentar o querido professor Luiz Mota Figueira, do Instituto Politécnico Tomar de Portugal, aqui para nós, no nosso congresso, os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Professor Luiz Mota, a vontade, uma alegria e satisfação tê-lo aqui conosco, tem a palavra para a sua conferência. Obrigado. Então, boa noite, muito obrigado. Estou a falar-vos, então, de Riachos, aqui pertinho de Tomar, Tomar, a cidade templária, é uma cidade sempre aberta à vossa visita, temos estudantes brasileiros, temos colegas, professores, também brasileiros, e, portanto, estamos, digamos, num ambiente que é perfeitamente conhecido, todos nós, e eu quero agradecer muito o convite, também invocar aqui o meu colega Luiz Osterbeck, portanto, que no fundo foi o intermediador desta relação, e fazer uma ligeiríssima correção, esse currículo está certíssimo até 2014, entretanto, depois de 2014, ele mudou um pouquinho, mas não tem problema absolutamente nenhum, eu acabei de enviar também um bocadinho da comunicação oral para o professor Celso, penso que ele já recebeu, e, portanto, terei todo o gosto em partilhar. Parabéns. Aquilo que eu me proponho aqui conversar convosco não é naturalmente nada relacionado nem com o direito, nem com aquilo que foi uma agradável leitura, até tirei umas notinhas sobre aqueles aspectos que o nosso palestrante anterior falou, mas, acima de tudo, nós temos, para entrar no tema, nós temos um aspecto da defesa das artes e da defesa da cultura em Portugal, temos dois grandes organismos, o Instituto de Conservação das Florestas, da Natureza e das Florestas, e temos a Direção-Geral do Património Cultural. Temos umas leis de base e etc. para aí fora. Mas ainda agora há aquilo que nos interessa. Eu propus-me tratar as artes do modernismo porque sempre foi para mim muito interessante conseguir perceber, eu não vou fazer compartilhamento da tela, vou falar convosco do ponto de vista, digamos, oral, mas, acima de tudo, eu preparei esta comunicação falando um pouquinho naqueles tópicos que me parecem a mim. Riacho, será o quê? Riacho, sim. Vou ver o que eu falo. Sim? Quando quiserem intervir, fazem favor. Ou foi alguém que tentou comunicar comigo? Não tem problema. Continuo. Pode ser, professor? Pode continuar. Na verdade, eu queria saber qual é a cidade que o professor está. Eu estou numa vila chamada Riachos, que é o portíssimo da cidade de Tomar. Perto da cidade de Tomar. Eu posso lhe confessar, na verdade, eu estava aqui falando com a minha esposa e eu falava que o professor estava numa cidade que eu ia até perguntar novamente que a minha esposa é portuguesa, a família inteira dela é portuguesa. Então, eu fazia questão de onde o professor falava, eu estou vendo por isso. Ok, eu estou no centro de Portugal, perto de Santarém, perto de Santarém, estou a uma hora de Coimbra, a uma hora de Lisboa, a 40 minutos de Tomar, a duas horas do Porto, a três horas de Faro. Fantástico, professor, obrigado. de Cáceres e a seis horas de Madrid. Muito bem, pode continuar, professor, obrigado. Ok, obrigado. Está bem, portanto, esta comunicação, eu mandei o texto, que depois terei todo o gosto para te dar convosco, mas acima de tudo eu queria chamar a atenção desta ideia dos artistas e das viagens. Está bem, as viagens são fundamentais e estamos a pensar nos 100 anos de 1922, portanto, estamos em 2022 e conseguimos entrar numa coisa que eu às vezes até uso muito com os meus estudantes que é entrarmos na máquina do tempo. Entrar na máquina do tempo no sentido de percebermos um pouco aquilo que as artes hoje são, aquilo que no fundo hoje também é a salvaguarda ativa das artes com a questão do enquadramento jurídico, com a questão do enquadramento da conservação e restauro, com a questão do enquadramento até daquilo que são os estudos que se fazem das pinturas e eu fiz aqui uma pequena nota que começa com aquilo que é o conceito de modernismo que nós possamos usar, todos nós sabemos a partir dos finais do século XIX e início do século XX, há, digamos, uma grande transformação que começa com, começa lá mais longe com a revolução industrial, começa com a mecanização, começa com a mudança daquilo que é, digamos, uma forma de estar e de ser e aquela arte toda muito académica começa a ser questionada pelas gerações mais jovens e nós assistimos, por exemplo, em Inglaterra ao movimento das arts and crafts, no fundo, que tem muito a ver com o retomar das artes e ofícios que estavam ameaçadas pela mecanização, mas ao mesmo tempo também com aquilo que é o fascínio da indústria, com os novos materiais, com as novas cidades, as cidades que eram tardam a dia e vem, chamemos-lhe assim, chegam até ao século XIX ainda com as cidades antigas, começam, digamos, a ter uma nova mudança. Temos a arte nova, que é um estilo muito, cá está, muito natural, que vai buscar uma grande citação da natureza. Temos também o modern style em Inglaterra, temos depois na Áustria e na Alemanha também outros movimentos e temos na Alemanha o Erkband, que é, digamos, um movimento de jovens que estão perfeitamente convictos de que a arte pode ser personalizada, a arte não tem que ser apenas a imitação académica e, portanto, fazem ou criam rupturas e, qual é uma coisa importantíssima nesta época do modernismo, que é a função triplice de uma obra de arte, uma função prática, uma função estética e uma função simbólica. E dentro desta matriz nós vamos assistir em Portugal, eu vou começar aqui por Portugal, porque temos, digamos, toda uma série de artistas que vão para Paris, Paris é a grande meca da arte na época, a partir de 1911 em Portugal começam a aparecer os primeiros indícios dessa ruptura e essa ruptura faz-se com alguns artistas que vão como bolseiros do Estado, por exemplo, ou vão às pensas próprias quando são de famílias abastadas, o Emérico Nunes, o Francisco Smith, o Manuel Bentes, o Eduardo Viana, que é um pintor, digamos, muito conhecido e em 1911 há um evento muito interessante também em Lisboa que é a exposição livre, livre no sentido de ser uma exposição que foge ao canon dos académicos e tem, digamos, um discurso anti-academia, um discurso mesmo de confronto e surge o nosso Almada Negredos. Penso que o Almada Negredos é, digamos, um homem da cultura muito conhecido que ainda por cima é também estudado por Fernando Pessoa. Portanto, nós encontramos aqui uma série daquilo que a história depois e a história da arte veio trazer como grandes vultos da nossa cultura, o Arão de Lacerda, por exemplo, que é um jovem que se vai tornar um grande historiador da arte, o escultor Diogo de Macedo, o poeta João Lebre Lima, ou seja, a Emílio Sponsoso, portanto, há uma série de jovens, rapazes e raparigas que contestando aquilo que é a aprendizagem académica feita, digamos, da repetição, de cópia, sobre cópia, sobre cópia, tentam fazer, digamos, ou criar uma frente criativa que tem muito a ver com aquilo que eles pensam que deve ser, digamos, este tipo de influências. E, por exemplo, o Almada Negredos, em 1917, entra no Teatro da República em Lisboa, entra com uma série de desenhos e mostra, eu estou a conseguir ver o cenário do Almada Negredos, entusiasmado, a mostrar os desenhos, digamos, aos seus amigos e, no fundo, ele vai até Paris também. Portanto, acho que todos estes pintores do nosso modernismo, pelo menos em Portugal, passam praticamente todos por Paris e, curiosamente, há alguns que também vão ao Brasil e vão ao Brasil precisamente na altura de 1922, na altura de 21, 1922. Há um autor português que é o professor Géalgos de França, desaparecido há dois anos, que é, digamos, uma referência, eu diria, mundial mesmo, daquilo que é a crítica e a história da arte e nós estamos, neste momento, com um processo de estudo daquilo que é, digamos, a sua produção também científica, tentando encontrar aqui uma interpretação daquilo que é, por um lado, o modernismo no mundo e na Europa, porque ele começa, de facto, na Europa e depois vai-se expandindo, mas depois casos muito localizados como o modernismo brasileiro que é, digamos, em si mesmo uma especificidade deste grande movimento, mas que tem digamos, a sua própria organização. Olha, o Jorge Barradas em 23, por exemplo, veio ao Brasil, também certamente, digamos, com aquilo que era uma hipótese de tentar perceber o que estava a passar, digamos, no Brasil, nas artes e é muito interessante também ver um pintor como o Dórdio Gomes, que é, digamos, uma outra figura muito importante, que é Bolser em Paris, que depois se zanga com o embaixador, aquela zanga do jovem pintor rebelde, etc., que no fundo tem muito a ver com aquilo que é a construção de um caminho autónomo. O Dórdio Gomes acaba por ser um excelente pintor da sua geração que afirma, digamos, o seu traço pictórico e que não abre mão daquilo que é a sua própria expressão, digamos, estética neste sentido. Depois do Francisco Franco, que é, digamos, um escultor, também na época comissário, depois há uma figura que é intransponível, que se chama António Ferro. O António Ferro é um jornalista que vai a Nova Iorque por a altura de 1918, etc., etc., e quando chega vem, digamos, com umas ideias muito fixas daquilo que é o rompimento, digamos, de uma tradição, eu diria mesmo uma tradição de salão, de artes, aquela tradição de se expor, digamos, em sítios muito, como direi, muito cristalizados e tenta criar um abanão, criando inclusivamente um movimento que era um movimento do gosto pela arte. Ou seja, ele teria a ideia de criar, digamos, uma espécie de competência do gosto. No fundo, era uma disseminação daquilo que ele considerava que era o bom gosto. Se colocarmos isto na década, digamos, de 20, se colocarmos isto, por exemplo, em 22, sabemos que ele foi ao Brasil fazer uma série de conferências sobre jazz, curiosamente. Ora bem, no fundo, aquilo que acontece com todos estes autores que eu escolhi para esta pequena palestra tem a ver com aquilo que é uma viagem constante. Uma viagem pela obra de cada um, por um lado, uma viagem, digamos, para aquilo que são os focos de irradiação de novas ideias, de novas vanguardas, a aceitação, por exemplo, da ruptura é uma questão constante, digamos, que vai seguramente até ali aos anos 26, 27, 28, porque em 26 termina a primeira república em Portugal. Ou seja, toda esta infraverscência, toda esta dinâmica, que é comparativa à dinâmica de 22, digamos, que estamos a cumprir aos 100 anos, tem muito a ver com uma altura em que o mundo também tinha saído daquela tragédia que tinha sido em 1418, a Primeira Guerra Mundial, e os chamados anos loucos, os loucos anos 20. Portanto, esta ideia dos loucos anos 20, essa ideia da liberdade, a ideia, por exemplo, da estética, a ideia da libertação da própria mulher, a mulher que começa a pintar, a desenhar, a aparecer nos salões, a fumar, a vestir-se como muito bem quer e adentro, dentro de alguns constrangimentos, naturalmente, devido à mentalidade da época, mas há, há, digamos assim, uma série de vetores que nós começamos a perceber, digamos, na história da arte mundial e na história da arte europeia também, e na história da arte dos diversos países, que é um crescendo daquilo que é uma afirmação do artista enquanto entidade que é independente, pode ter mecenas, mas tem caminhos, por exemplo, muitos deles fazem desenhos humorísticos, em Portugal, fazem muito, ilustram muito a imprensa, porque também os publicistas começam a fazer, aquela gente que tem dinheiro, são empresários, que querem fazer publicidade, inclusivamente a própria publicidade, que é, digamos, uma área que começa a florescer também para a tal indústria, digamos, de um certo capitalismo industrial, que quer vestir bem, que quer ter um belo carro, que quer ir ao casino, que quer divertir-se, que quer fazer férias, que quer ir ao estrangeiro, etc, etc, etc. Os nossos artistas andam no rastro desse tipo de sociedade, representam essa sociedade e até, de algum modo, alimentam esse narcisismo dessa própria sociedade. É muito interessante ver, por exemplo, nos adúlcios de automóveis, realmente aparecem figuras esbeltíssimas e o automóvel, digamos, é apresentado como se fosse quase uma joia, porque é ainda um objeto raro e é, digamos, um objeto sedutor, um objeto de prazer, etc, por e fora. Ora bem, estas novas correntes no fundo aparecem porque também temos tecnologias que andam aqui um bocadinho à volta. Se nós começarmos a olhar para os novos materiais, se começarmos a olhar para os arquitetos que começam a criar, digamos, formas, e, por exemplo, o Oscar Neymar, não só, e outros arquitetos, em Portugal temos também arquitetos do nome, como o Carlos Ramos, da Universidade do Porto, a Escola de Arquitetura do Porto, são pessoas que vão, digamos, a Paris, que vão a Berlim, que vão a Londres e que veem coisas e quando voltam querem, digamos, de algum modo também sem deixar de ter a sua pitada de nacionalismo como o arquiteto Raulino, que estudou na Alemanha e quando chegou esboçou o próprio ideário da Casa Portuguesa, muito interessante, a Casa Portuguesa, no fundo, é um ideário da própria atividade arquitetónica do arquiteto Raulino, mas concluindo, nós podíamos dizer o seguinte, nós temos aquilo que chamamos o marinético ou futurismo em 1909, dá-se uma entrada triunfal naquilo que é depois o seguimento dos pintores, dos decoradores, até das pessoas do teatro, das pessoas dos adreços, da alta costura até, enfim, há toda uma série de expressões, eu diria, estéticas, que no fundo acabam por acompanhar tudo aquilo que foi uma janela aberta e vocês têm no Brasil aquela pintora que tenho aqui agora, deixe-me ver que eu tenho aqui o nome que é a... desculpa, ela está lá aqui mesmo, que é a Malfiti, penso que é assim que se chama, que tem o Homem Amarelo, um quadro em que aparece o Homem Amarelo, era impensável numa época anterior esboçar esta agressividade cromática ou até mesmo compósita ou até mesmo de modelado da pintura sem ser criticado do ponto de vista de aquela pessoa está louca ou está, de facto, numa consideração de saúde mental muito pobre. E eles conseguem apresentar-se como ridículos também, aceitando o ridículo, que é uma coisa muito interessante. Em Portugal há revistas de humorismo e de humoristas em que o Almada Negreiros e outros que vêm a ser grandes pintores também entram brincando. O Santa Rita Pintor, por exemplo, depois tem o António Nobre, tem o António Bouto, tem uma série de poetas, de gente que escreve para eles, há uma infravercência brutal e tudo isto termina do ponto de vista daquilo que é a consciência de que as viagens têm formas, as viagens trazem e levam formas. E esta viagem das formas é, do meu ponto de vista, um aspecto marcantíssimo, um aspecto muito marcante daquilo que é a cultura quer estética, quer até funcional. Os designers já aparecem também neste contexto, aparecem as primeiras essências de design. Aliás, não é preciso falar já da Bauhaus, mas podemos falar também da Bauhaus, já estamos a caminho do Vasarela e dessa gente toda. Eu peço imensa desculpa, mas como não sou especialista, digamos, na vossa área de direito, não me atrevia sequer a entrar por aí. Enquanto o Luís Osserbeck falou comigo, eu disse, olha Luís, eu vou apresentar algo que tem a ver com um toque cultural entre aquilo que também nós somos nos anos 20 e aquilo que no fundo é a grande semana da arte e não há dúvida nenhuma que o Brasil mudou e muito toda a pintura da Tarsila do Amaral, enfim, toda essa, que vocês conhecem muito melhor que eu, toda essa, eu diria, todo esse cromatismo que não é apenas, desculpem dizer isto para entrar em campalheio, que não é apenas tropicalismo, é, digamos, a essência cromática. Porque se formos para o Van Gogh e se formos para o Gauguin e se formos para outra gente, essa procura cromática também existe nessas correntes. Portanto, esta ideia, diria eu, da internacionalização da ideia do modernismo é do mundo e é das pessoas que nesse momento no mundo faziam coisas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecendo ao professor Luiz Malta Figueira pela sua exposição, mas eu quero passar agora a palavra ao professor Celso Fiorino. Muito obrigado. Tem que ligar o microfone. Pronto. Muito bem. Eu queria, professor, agradecer ao professor Luiz Malta Figueira, porque, na verdade, o professor Luiz Malta Figueira gentilmente se dispôs a participar do nosso evento diretamente de Portugal. e ele está representando o Instituto Politécnico de Tomar, que é um instituto que nós realizamos todos os anos um congresso de direitos humanos na sociedade da informação. Já é um congresso amplamente conhecido, já estamos indo para o oitavo congresso, de maneira que nós temos uma relação absolutamente direta entre o Brasil e Portugal, através da nossa atuação, em Tomar, que é uma cidade belíssima, como disse o professor Luiz Malta, e é a cidade do Infante Dom Henriques. Os jovens precisam ler de novo os manuais de cursinho da história para saber da importância da cidade dos Templários, do Infante Dom Henriques, até para entender por que as naus portuguesas tinham aquela cruz, não é, professor Luiz Malta? Que é a cruz dos Templários, que chegaram aqui para nós. Portanto, é uma cidade magnífica, um povo acolhedor, a exemplo dos nossos vários outros irmãos. Como diria o professor Zakimi, professor Malta, eu sou Pacheco, e, portanto, descendente direita, eu sou suspeito falar bem de nós mesmos. Mas, de fato, queria agradecer muito a presença, a participação do professor Luiz Malta, que muito bem representou aqui o Estudo Politécnico de Tomar, dando, inclusive, essa dimensão, que é a dimensão que pessoas aqui meio que queremos dar no sentido de transcender o movimento que, na verdade, em momento algum, o senhor teve a oportunidade de ver, ficou adstrito a São Paulo. Movimento bem mais amplo para todo o país, com vários outros setores, inclusive com os reflexos na Europa, e, portanto, o professor Zakimi, eu encerro aqui minhas considerações parabenizando, quero uma vez mais parabenizar o chefe técnico do evento, que é o filho do Zakimi, que é o cara, é quem tornou possível, a gente está conversando com Portugal aqui em linha direta, agradecer ao professor Luiz Motta, e, portanto, devolvendo a palavra ao professor Zakimi para o encerramento da primeira noite do nosso evento. Por favor, professor Zakimi. Muito bem, quero agradecer, agora há pouco eu estava dando um toque, assim, filho, já vamos acabar, estamos concluindo. Meu filho, Victor Hugo, Pinto Zakimi, portanto, português, a família do lado da minha esposa, toda ela portuguesa, portanto, já andaram por Portugal, não só um, mas mais de uma dezena de vezes, então, é uma alegria poder estar recebendo o professor Luiz Motta Figueira nessa oportunidade, esses laços aqui que nós temos entre Portugal e Brasil, sempre muito, sempre muito fortes, muito sadios, é uma alegria estar recebendo aqui neste congresso, e vamos contar com a ajuda do professor Luiz Motta Figueira em tantas outras vezes, em tantos outros congressos, aguarde aí os convites, muito bem, eu quero agradecer então ao professor Luiz Motta pela sua participação, pela brilhante conferência, agradecer a querida doutora Amanda Morim que está aqui conosco também, pela sua participação aqui conosco, professor Celso Fiorillo, a professora Amanda Morim é mestre em Direito Ambiental, mestre em Direito Ambiental, eu fiz questão de convidá-la para estar aqui conosco, também, lógico, os nossos palestrantes que já passaram aqui neste primeiro dia, o ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal, o desembargador aposentado José Renato Nalini, que é presidente da Academia Paulista de Letras, e lógico, agradecer aqui a este querido amigo e o professor de sempre, que é o grande idealizador desse nosso congresso, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, sua interpretação e a tutela jurídica do meio ambiente cultural no Brasil, o querido professor Celso Antônio Pacharro, Pacheco Fiorino, agradecer pela brilhante conferência Profila, como sempre, e contar com a presença de todos esses nossos participantes de inúmeras faculdades aqui no Brasil, em tantos lugares, que estão conosco, acadêmicos, as acadêmicas de direito, advogados, advogadas, enfim, agradecer a presença de todos, o link, o link de acesso ao formulário virtual para a Côpito da Presença, está fixado lá no próprio YouTube também, vão poder acessar, e conto com a presença e participação de todos no sábado, quando daremos aí na sequência ao segundo e último dia desse nosso congresso. A todos vocês que estão assinando, muito obrigado, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like aí neste vídeo, este vídeo vai ficar gravado, salvo aí no canal Conectar Direito, e até sábado a todos, se Deus quiser, um grande abraço, até mais! Tchau, tchau!